Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. No livro do Céu, que nós estamos estudando hoje, do volume 12 ao 20, essa parte final do estudo, onde a Luísa escreve assim. Agora pensava em mim. Nosso Senhor no Pai Nosso nos ensina a dizer, a pedir, faça-se sua vontade. Então, por que diz que quer que se viva nela? E Jesus sempre benigno, movendo-se dentro de mim, me disse. Minha filha, faça-se a tua vontade. Que eu ensinei a pedir no Pai Nosso significava que todos deviam rogar que ao menos fizessem a vontade de Deus. E isso é de todos os cristãos e de todos os tempos. Não se pode dizer cristão se não se dispõe a fazer a vontade de seu Pai Celestial. Mas você não pensou na frase que vem logo depois. Como no Céu, assim na Terra Como no Céu, assim na Terra, significa viver no Querer Divino. Significa rogar que venha o reino de minha vontade à Terra para viver nele. No Céu, não só fazer minha vontade, mas sim viver nela. A possuem como coisa e reino próprio. E se a fizessem e não a possuíssem, não seria plena sua felicidade. Porque a verdadeira felicidade começa no fundo da alma. Fazer a vontade de Deus não significa possuí-la, mas sim submeter-se a suas ordens em troca de viver nela é pós. Por isso, no Pai Nosso, está a petição. Nas palavras, faça-se sua vontade que todos façam a vontade suprema. E no Como no Céu, assim na Terra, que o homem retorne naquela vontade de onde saiu, para readquirir sua felicidade, os bens perdidos e a posse de seu reino divino. A Luísa estava pensando nas frases do Pai Nosso, do Fiat Voluntas Tuas. Então, se Jesus quer que seja feita a vontade de Deus, quer que seja feita a vontade de Deus, então por que a gente tem que viver nela? Aí Jesus vai explicar para ela que quando a pessoa, aliás, todos os santos até a Luísa fizeram a vontade de Deus. Por que? Para ser santo, tem que estar na vontade de Deus. Mas eles fizeram numa situação de obediência. Porque havia as leis dos dez mandamentos, que foi dada a Moisés. E quem obedece, quem consegue, isso já é difícil demais, né? Mas quem consegue obedecer, já está vivendo na santidade do fazer a vontade de Deus. Porque são os mandamentos, são leis, né? Que a pessoa vai cumprir, por que? Ela cumpre aquilo porque é um mandamento, porque precisa de cumprir para se chegar ao céu. A pessoa se santifica e vai para o céu. Mas que fazer a vontade de Deus. Aqui na terra, como é no céu, é diferente. Porque aqui na terra, como é no céu, no céu é viver na vontade divina. Não é viver fazendo a vontade de Deus, é viver na vontade de Deus. O que é diferente. Então, que já traz aqui na terra, o céu para a pessoa. Porque, como ele diz, para ela, a felicidade, ela nasce no fundo de nossas almas. Não adianta você ganhar rios de dinheiro. Se ganhar salas cheias de brilhantes pedras preciosas. Aquilo te enche os olhos, mas não te traz a felicidade. Se você não tiver lá no fundo da sua alma, aquela felicidade. Porque ela é uma coisa que está fora de você. É bonito de ver o ouro reluzindo, as pedras preciosas brilhando. Mas aquilo não te acrescenta nada. Se fosse assim, todo arco milionário que existe no mundo seria ultra mega feliz. Apesar deles terem tudo, todos os dons, os bens, aliás, os bens materiais. Mas isso não os torna felizes. Muitas vezes eles estão ali usufruindo de passeios de lancha, de cruzeiros, né? Em navios mega maravilhosos, cheios de conforto. Mas estão destruídos por dentro, né? Estão ali cheios de ansiedade, depressão, de dores. Por quê? Não está nascendo do fundo da alma. Então não adianta o que é exterior. E aqui o que Jesus ensina para ela, que é na terra como no céu. Porque lá no céu está tudo no interior, né? Está tudo brotando de dentro da pessoa, da alma, da felicidade da pessoa de estar ali vivendo naquela luz, naquela paz, naquele amor. Porque amar é muito bom. A gente quando ama e é amado, é uma sensação muito gostosa de segurança, de... Não tem nem como explicar com palavra que todo mundo aqui já deve ter amado alguém ou ama alguém e sabe como é que é. Até amor mesmo de homem e mulher, como que é você viver naquela alegria, naquela felicidade mínima, minúscula, comparada à felicidade de estar no amor de Deus, que é o próprio amor. Então, eu penso assim que o que ele quer é que a gente peça esse reino, peça com fervor, com ardor. Não rezar mais a oração do Pai Nosso, mecanicamente. Esse tempo para nós já passou. Rezávamos porque tínhamos aprendido a rezar, mas não pensávamos nas frases, nas palavras. Rezávamos porque sabíamos que era uma oração ensinada por Nosso Senhor, era uma oração forte, reza na missa, reza dentro do texto e a gente rezava. Mas rezava ela automaticamente sem raciocinar, sem colocar a vida naquelas palavras, né? Quando agora rezarmos o Pai Nosso, nós temos que pensar nessas palavras. Nós estamos pedindo a felicidade eterna na terra, como ela é no céu, fazendo, vivendo na vontade de Deus, na divina vontade, que é a vontade de Deus. Não é só fazer por obediência, é fazer por amor, no amor e com o amor, que é Jesus Cristo. Fazemos nele, com ele e por ele. E assim a gente vai sentir a felicidade dentro da alma. Não vamos precisar mais de muito ouro e pedras preciosas e maravilhosas. Não, uma simples plantinha que a brisa balança já nos traz felicidade na alma, né? Simples coisas, né? O simples acordar e ver um dia de sol maravilhoso, um céu limpo, já traz felicidade na alma. Não precisamos de muita coisa. Uma simples comida, né? Simples, de arroz, feijão, batata frita e olhe lá um bifinho, porque hoje em dia nem bife está se podendo comer. Mas, né, uma carninha, olha, felicidade, felicidade na alma, porque estamos felizes por dentro. Qualquer minúscula coisa nos traz felicidade. É isso que Deus quer pra gente. Ele só quer nos ver felizes. Nós é que não conseguimos compreender e entender, porque é muito simples. A gente sempre complica muito tudo, a gente quer coisa complicada. É igual aquela história lá no Antigo Testamento. Eu estou até com medo de falar o nome, porque eu ando falando tanta coisa assim. Minha cabeça não anda assim muito em cima do pescoço. Eu ainda não perdi ela, porque ela está colada. Se não fosse o pescoço, eu já não tinha mais cabeça. Mas aí, ele teve uma história lá, em que a pessoa, ela... Ela... Foi falar tanto que eu esqueci até o que eu estava falando. Eu esqueci mesmo, que coisa terrível. Mas é porque não é pra falar. Porque se fosse pra falar, eu estaria aqui na minha cabeça. O Espírito Santo não me deixaria esquecer. Se eu esquecia, é porque era pra esquecer. Então, vamos fazer a Divina Vontade, viver na Divina Vontade. E pedir o reino da Divina Vontade com insistência. Como Nossa Senhora pediu, né? Que o Senhor, que o Salvador viesse. Adiantou o tempo do Salvador de via Terra. Depois, adiantou os milagres de Jesus. Porque ainda não era a hora, lá nas bodas de Caná. Sempre ela esteve adiantando as coisas, né? Porque ela queria muito, rezava com muita dor, pedia muito. Então, nós temos que, a exemplo dela, implorar, pedir muito com todas as nossas energias, que este reino venha, né? Que venha logo este reino sobre nós. E que vai ser felicidade eterna, né? Mas, pra isso, eu aconselho que todo mundo ouça o vídeo da Aline. Quando ela fala, né? Ela vem falando, em todos os vídeos de um tempo pra cá, de todas as verdades. De verdades. Não é de Jesus. São as verdades. Porque Deus é verdade. É verdadeiro. E as verdades, né? No casamento, as verdades. Na nossa vida de solteiro. De nossa vida de velhos ou de novos. Ou seja como for. Viver na santidade e na castidade. Vão tentar compreender o que é estar nessa castidade. O que é viver essa castidade dentro do matrimônio, fora do matrimônio. Como é, né? Não estar... Aí seria até mais mesmo estar obedecendo os dez mandamentos. Que eu falei que é difícil lá no começo, né? É difícil obedecer que, muitas vezes, a pessoa não consegue obedecer os dez mandamentos. Porque, quando fala não cobiçar a mulher do próximo, né? Não ter olhos para aquilo que não é seu. Não ter desejos. Às vezes, a louca da casa, que é a nossa cabeça, ela pode ter, às vezes, um... Como é que eu falo? Um relance, né? Numa hora lá, você vê o marido da fulana lá, aqueles bração todo sarado, né? Barriga tanquinho. Você fala, puxa vida, que homem bonito. Aí, se te passa pela cabeça qualquer coisa que não é lícito, que não vem de Deus, tira logo, tira logo. Porque, no pecado, vence quem foge, né? É quem foge, não é quem enfrenta, não. É quem foge. Foge mesmo. Sai dessa, tira esse pensamento, peça a Jesus na hora, peça a ajuda de Maria. Não quero mais eu olhar para o Senhor. Não vou olhar para Ele com santidade. Um irmão, né? Como um irmão, vou olhar para Ele com santidade. Não vou ter nenhum pensamento libidinoso. E assim, também, a mesma coisa, os homens com as mulheres, né? Olha para a irmã do colega, nossa, como que ela é bonita, né? Que exuberância. Pois é, mas olha para ela como se fosse a sua irmã. A sua irmã em Cristo. É Cristo nela. Não tenha pensamentos negativos, não. Pensamentos libidinosos com ela, porque ela é Jesus. Jesus mora nela. Ele é templo do Divino Espírito Santo, que é Deus. Que é Jesus. É um só Deus em três pessoas. Então, vamos tentar viver, né? Fazendo que o reino venha e que seja aqui na terra, como é no céu. Nossa, tudo de bom. É tudo muito maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, porque sem a ajuda dEle, nada podemos. Temos que tomar a resolução e pedindo a Ele todos os dias, nos ajude a viver nessa Divina Vontade. Nos ajude a compreender, a rezar na sua Divina Vontade. A fazer nossas ações na sua Divina Vontade. Nos ajuda. Ele ajuda. Ele não fale com ninguém. Não fale mesmo. Pode pedir que a coisa aconteça. estivemos reunidos e continuaremos sempre nesses estudos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me riscatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina Vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, te amo e tu me amas. Dá-me o gole da Divina Vontade à minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fia-te. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Democulado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Lindo esse trecho, né, que a nossa irmã, o Senhor falou para a nossa irmã falar, né, profundamente desse trecho, para a gente estar partilhando aqui, né. Então, vamos lá. Os gemidos do Espírito Santo nos sacramentos. Correspondência de amor da alma. Estava, segundo meu costume, fundindo-me no santo querer divino e buscava, por quanto me era possível, corresponder com meu pequeno amor ao meu Jesus por tudo o que fez na redenção. E meu amável e doce amor Jesus por vindo-se em meu interior me disse, minha filha, com teu vôo na minha vontade, põe-te em todos os sacramentos instituídos por mim. Sacramentos da igreja, né, então, ele fala assim, põe-te em todos os sacramentos. Então, batismo, penitência, né, eucaristia, né, ordem, matrimônio, são dos enfermos, tudo. Desce no fundo deles para me darem essa tua pequena correspondência de amor. Que é esse amor que ela mesma fala, é o meu amor pequeno ao meu Jesus por tudo o que ele fez. Então, Jesus fala, então, pegue esse amor, seu Luísa, esse pequenino amor da sua pequenez, e se derrama em mim lá nos meus sacramentos, todos os sacramentos instituídos por mim, e dá a sua correspondência em nome de todos. Ó quantas lágrimas secretas minhas encontrarás neles, né, quanto que eu sofro secretamente, muitos nem sabem, né, sofro nesses sacramentos, que é o meu amor ali sendo derramado de uma forma, assim, salvífica, de uma forma poderosa, de uma forma libertadora, e que não está sendo aproveitado, né, não está sendo usado, não está sendo, muitas das vezes, ministrado da forma certa, ou que muitas das vezes também, né, está sendo negado, negado para aqueles que estão, para as almas que estão sedentas dele, que estão chorando, desejando. Então, é um alimento que é feito, os sacramentos, é alimento espiritual para alimentar todos os membros da igreja, é o alimento que sustenta a igreja, então, é um alimento de Jesus para todos nós. Então, quando não tem essa correspondência, são como essas lágrimas de Jesus secretas, e que ele está mostrando para a Luísa, que ele sofre, e está escondido sobre o véu do sacramento, está mostrando para ela essa verdade, para cada um de nós. Então, quantos suspiros amargos, quantos gemidos sufocados do Espírito Santo, o Espírito Santo que está presente, que se comunica através dos sacramentos, que se manifesta a vida divina para todos, comunica esse amor de Deus para com todos, por meio dos sacramentos. Então, o seu gemido é contínuo pelas tantas desilusões do nosso amor, que é a não correspondência, é o amor desiludido, ama e não é correspondido. Ele quer chegar até a alma, usa do sacramento para nos purificar, para nos lavar, para purificar nossas ações, para que sejam ações em Deus. E quando não é essa correspondência, quando não existe essa comunhão da alma com Deus, Deus se vem até a pessoa, é igual a Eucaristia, Ele vem até nós. Mas quando a gente está preocupado com outras coisas, perturbados, confusos, pensando o que vai fazer quando chegar em casa, o suspiro fica sufocado, o gemido do Espírito Santo é sufocado, porque o Espírito Santo comunica o amor, esse amor vem até você, por meio da Eucaristia. Mas se você não recebe a Eucaristia com aquela disposição da alma, com aquele preparo, com aquele amor, com desejo ardente, você sufoca a voz do Espírito Santo que grita em você para te encher do amor de Deus. Então você sufoca a voz divina dentro de você. Então é uma desilusão muito grande, é uma não correspondência, tanto que o Senhor sofre muito quando nas almas Ele não recebe esse amor, a pessoa não quer Ele, a pessoa provoca uma repulsa muito grande, porque não tem sentimento ali, o sentimento é de expulsar Jesus e não de acolher Jesus. Então os sacramentos, olha só a finalidade dos sacramentos, foram instituídos para continuar a minha vida sobre a terra. Está vendo só? É para continuar a vida divina na terra, o sacramento, gente, é para colocar a gente nesse eixo, para nos tornar configurado a Jesus, imagem e semelhança dEle. Então a vida sobre a terra, no meio de meus filhos, então você vai comunicar a vida divina. Quando você entende que você está comungando, você está recebendo Cristo e você deixa, você atende esse Espírito Santo que está em você, esses gemidos, inefáveis, e você deixa ser movido por esse amor, não tem como você sair da igreja do mesmo jeito, e não é algo externo, é interior. Mas a questão é, você se torna um com Jesus, é Jesus ali em você, então você, onde você for, você comunica a vida divina nas suas ações, no seu gesto, no seu modo de ver as pessoas, no seu modo de falar, não tem como, quando você se enche da vida divina, não tem como você não transbordar isso, no seu jeito de falar, no seu jeito de comunicar, você abandona os costumes velhos, os maus costumes da miséria, da miséria espiritual. Você passa a ser enriquecido com a graça, e vence as tentações, que são as tentações da vontade humana, você pula essas vírgulas, quando você está revestido sobre a luz sacramental. Então, o sacramento foi feito para dar vida, vida, porque a igreja, a igreja é esse esplendor divino, a igreja que Deus instituiu aqui na terra, é para unir a terra e o céu. Se os sacramentos são bem ministrados, se os sacramentos são valorizados, se os sacramentos são bem comunicados e administrados, você está ligando as almas a Deus, está ligando as almas ao céu. Mas se não existe isso, se tem negligência, descuido, profanação, você está desligando, fazendo um desligamento que Deus não te permitiu fazer. Entende? É uma incorrespondência. Então, se eu nego o sacramento para o enfermo, se eu sacerdote não vou até o enfermo que precisa de mim, porque eu tenho reuniões, coisas paroquiais para administrar, outras coisas humanas que foram colocadas acima do espiritual, eu estou negando a vida divina, o gemido do Espírito Santo, eu estou sufocando o gemido do Espírito Santo, que está lá naquela alma, que está pedindo me dê comida, me dê alimento, eu estou com sede, eu estou com fome, eu por mim mesma estou na miséria, estou na pobreza aqui, as minhas ações são muito pequenas, é muita pobreza que eu tenho, sem o sacramento para me revestir de Jesus, eu não posso ficar. Então, imagina só quantas pessoas sofrem sem receber a unção dos enfermos, sem receber a Eucaristia, às vezes a pessoa está tão doente, ela não pode ir lá se confessar, ela precisa que o que chegue até ela, o sacramento, o sacramento da confissão, da Eucaristia, ela precisa disso, ela precisa que venha até ela, entendeu? E também as pessoas que vão até a igreja, às vezes não sabem amar aquilo, não sabem, é os tesouros que Deus põe na igreja para enriquecer a igreja com aquilo que realmente importa, porque o que enriquece a igreja não é o altar mais bonito, não é as imagens mais lindas, não é aqueles vitrais maravilhosos lá, trazendo imagens tal, espiritual, nada disso, o que enriquece a igreja é o sacramento, se não tem um amor pelo sacramento, pode ser a igreja mais linda, pode ser uma igreja, uma catedral, pode ser uma igreja visitada por muitas e muitas pessoas, até de fora do exterior, pode ser uma igreja referência, pode ser uma igreja referência pela beleza, pode ganhar, ser um patrimônio público, pode ganhar títulos e não sei o que, tem uma história ali, se não, a vida sacramental não é uma realidade, se o gemido do espírito está sufocado ali, não adianta a estrutura material, é melhor a igreja capengano, de ruim, vamos dizer assim, porque não está tendo dinheiro para administrar ela, porque os bancos estão muito ruins, às vezes nem cabe todo mundo, às vezes muita gente fica em pé, mas ali os sacramentos são valorizados, o sacerdote fala a verdade para as pessoas, o sacerdote não nega a verdade para a pessoa, o sacerdote fala a verdade para a pessoa e tem um amor pelo sacramento, valoriza muito cada etapa, o batismo é tratado com respeito que merece, porque é Jesus ali, então Jesus é tratado com respeito que ele merece, no batismo, na penitência, na eucaristia, no crisma, na ordem, no matrimônio, tudo, 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 tudo feito com a mais perfeita ordem e o final, a unção dos enfermos, dada com maior temor a Deus, com maior amor mesmo, de encontrar aquela alma, ministrado, não importa quilômetros que eu tenha que andar, não importa o que eu tenha que enfrentar, mas eu tenho aquela disposição, os sacramentos estão ali, a pessoa sente assim, a igreja é minha família, ela está me assistindo, eu não estou sozinha, eu nasci nessa igreja, eu batizei, eu casei, eu vivi, vou morrer, sendo assistido pelos sacramentos, as almas necessitam disso, as almas necessitam, porque isso é a base, é a base na vida cristã, é a base, se a gente não tem uma base bem estabelecida, não tem como alçar voos mais longos, não tem como você se elevar espiritualmente, se lá na base, na raiz, está sendo cortado, não está sendo regado, não está sendo cuidado, não está em ordem, é só desordem, então, acontece que os membros ficam infectados, e se eles não encontram na igreja, essa base, essa força, eles vão buscar lá fora, então, eles vão buscar em seitas diabólicas, vão buscar no cotismo, no espiritismo, em tantas inverdades, há o alimento espiritual, que estão sendo negados, dentro do lugar que a mãe deles, a igreja mãe, deixa de ser mãe, eles se sentem filhos deserdados, porque a riqueza não está sendo dada, o alimento não está sendo dado, então, eles vão pedir alimento, onde vai comer podridão, vai comer lixo, vai comer com os porcos, aquilo que foi negado para eles, na mesa farta, lá dos sacramentos da igreja, então, isso é muito sério, isso são as almas que não encontram confissão, às vezes é difícil você confessar, conseguir confessar, confessar, às vezes é difícil, porque tem a negligência de não buscar, mas também tem a dificuldade, isso aqui é a base, a gente está falando da base, que todos nós, na divina vontade, a nossa base, a gente ama demais a nossa base, a gente ama demais a nossa herança, e a gente participa mais ativamente agora, dos sacramentos, na divina vontade, até do que antes, só que para as pessoas fazerem esse encontro mais elevado, elas têm que estar firmados, e Jesus, ele cuida de todos esses detalhes, porque depois a gente vai entender tudo, ele vai ligar tudo, então, isso é base na igreja, entendeu, Jesus confiou ao sacerdote, essa unção, essa graça de comunicar a ele, de trazer a presença dele por meio dos sacramentos, não para ser guardada, mas para ser dada para os filhos dele, então, isso é ordem da divina vontade, é ordem que se tenha, uma organização, que se tenha batismo na igreja, isso é ordem, isso é divina vontade, que se tenha padres para atender confissão, é ordem, é divina vontade, que se tenha penitência, que se tenha, tudo, do Eucaristia, tudo, 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 é divina vontade, o som dos enfermos, é divina vontade, que Jesus não abandona ninguém, e quantas, quantas pessoas, nesses momentos mais difíceis, de agosto, porque a pessoa, deixa-se levar pelo medo, por ignorância, e tanta coisa, e o inimigo aproveita das brechas, porque talvez a pessoa não está assistida pelo sacramento, às vezes se converteu no último minuto ali, e o inimigo tenta assaltar as almas, o sacramento da unção dos enfermos, entra nesse momento, para não deixar, a pessoa desamparada, não deixar a pessoa morrer, amíngua, morrer igual, imagina, igual Jesus na cruz falando, tenho sede, aí vai lá e dá fel e vinagre, a pessoa está com sede, a pessoa está querendo o alimento que sacia o espírito, e isso lhe é negado, e não é porque Jesus está dizendo não, é porque Jesus, ele é tão humilde, que ele se deixa, ser administrado, vamos dizer assim, a Eucaristia não vai sair voando, claro que espiritualmente, o Senhor vai assistir essas pessoas pelo desejo, não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas Jesus confia nos seus ministros, que vai dar continuidade, aquilo que ele confiou para ele, a missão, de levar a ele, ele confia, e essa ordem ele não rompe, essa ordem foi ligada, ligou céu e terra, tu és Pedro, sobre essa pedra instituirei a minha igreja, o que ligares na terra será ligado no céu, isso é ordem, isso é divina vontade, por isso sinta a necessidade de ter o pequeno amor, está falando para mim, para você, será pequeno, mas minha vontade fará grande, porque o nido a mim é grande, você vai pôr em mim, você não é nada, você é vazio de si mesmo, você é nulo, mas em mim faz a diferença, então meu amor não tolera, para quem deve viver em minha vontade, que não se associe às minhas dores, e que não me dê sua pequena correspondência de amor, aquilo que Jesus falou para a nossa formadora, porque como ela se importa muito com a dor dele, como ela se importa muito em agradar a ele, e esquece de si mesmo, ela não olha para as suas dores, Jesus pode comunicar com ela todas as dores dele, e enche ela da sabedoria divina, para ela reparar por tudo e por todos, então é a mesma coisa que está falando para cada um de nós, falando para mim, para todos, acordem para a vida, eu quero mais, eu 100% aí, tudo que fiz e sofro, por isso minha filha, vê como geme meu amor nos sacramentos, então vê como eu estou gemendo nos sacramentos, os outros não estão vendo isso, como nunca vão embora, participem, vão embora, não estão tendo essa sabedoria, mas eu estou agora abrindo os véus para vocês aqui da escola, eu estou abrindo os véus para vocês, não vê como geme meu amor nos sacramentos, não vê que na verdade, não está tudo bem não, não é só oba, oba, oba não, entendeu? Ah, bate palma, comemora, comungue, vai embora, não é só oba, oba não, tem algo por trás aí, eu estou sofrendo, porque enquanto poucos estão aqui, muitos estão gemendo, me desejando, e esse amor está sendo negado para eles, eles não estão sendo assistidos, ou então a verdade não está sendo comunicada àquela alma, e ela não está aproveitando bem dos meus bens, ao contrário, está causando mais dor do que felicidade, porque ela não está na luz da verdade, ou porque não procura, ou porque ninguém comunica, ou porque se comunica, comunica certo, errado, aí entra a teologia da libertação, essas realidades dentro da igreja, que faz a gente, que leva as pessoas a denegrir o sagrado, em vez de amar o sagrado, de olhar por um povo humano, e justificar o pecado, na dimensão da diversidade, do respeito e da tolerância, mentira, 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 então, se vejo batizar o recém-nascido, choro de dor, porque enquanto com o batismo restitua a inocência, reencontro de novo o meu filho, restituindo-lhe os direitos perdidos sobre a criação, sorrio-lhe de amor e complacência, põe em fuga o inimigo, para que não tenha mais direito sobre ele, confio aos anjos, todo o céu lhe faz festa, mas rapidamente o sorriso se muda em dor, a festa em luto, vejo que aquele batizado, será um inimigo meu, um novo Adão, e talvez também uma alma perdida, a importância da formação no batizado, na escolha dos padrinhos também, que vão ajudar aquela criança, tem que ser padrinhos tementes a Deus, que vai assistir também aquela criança, que vão ser novos pais daquela criança, o padrinho ali também tem uma função divina muito grande, padrinho de batismo, consagração, não é só ir lá e batizar e pronto, e acabou não, é assistir durante toda a vida, em todas as necessidades espirituais, é uma alma, você se torna padrinho, e madrinha de uma alma, assim é os pais que levam a criança para batizar também, assim é o sacerdote que tem que instruir aqueles pais, não é, o que adianta se os pais não batizar e nem tem, se é eles que recebem pelo filho, imagina se eles não tem uma caminhada cristã formada, imagina se eles nem acreditam naquilo ali, faz porque, porque é costume, porque é bonito, porque é bonitinho batizar agora, porque o meu celular está com problemas, mas é o seguinte, e muitas vezes também na realidade do batismo, ocorre de, né, dos despreparos dos próprios pais, que às vezes os pais mesmo não tem aquela caminhada na igreja, mas eles batizam porque, vão batizar porque pega mal para a família, a família cobre, porque talvez os avós, né, da criança, tem uma caminhada e cobre isso dos filhos, essa atenção, e é amor, né, desses avós, mas infelizmente, né, nessa criança não vai ter a continuidade, às vezes nunca vai ter uma catequese, uma continuidade, para que depois ela tome posse do batismo, que é necessário ela entender, porque que ela foi batizada, o que significa isso, é necessário toda uma catequese, para ela aprender o conhecimento, e amar o Senhor, por meio desse conhecimento, aprender a amá-lo, amor e conhecimento, que é o que vai tornar essa pessoa, o resto vai fazer a diferença no resto da vida dela, então muitas das vezes é cortar desse vínculo com a igreja, por meio do sacramento, só é um, vira só um ritual, e mal celebrado, muitas das vezes, feito de, de forma negligente, então o Senhor não, sofre nisso, e está apontando isso para a luz, e mostrando para cada um de nós também, então, ele vai falar do sacramento da confirmação, quanto suspiros amargos, enquanto com a confirmação, lhe devolvo o ânimo, então, a pessoa vai, por meio da confirmação, ela vai, a própria palavra fala, se confirmar, dar o seu retorno, sua correspondência, então, lhe restitua as forças perdidas, tornando invencível, ante todos os inimigos, as paixões, vem admitido nas fileiras das milícias, de seu Criador, a fim de que milite, para adquirir a pátria celestial, então, o Espírito Santo, lhe volta a dar seu beijo amoroso, que é, a reconciliação, ele lhe dá mil carícias, e se oferece como companheiro de sua vida, mas muitas das vezes, se sente restituído, o beijo do traidor, desprezando suas carícias, e fugindo da sua companhia, então, quantos gemidos, quantos suspiros, para que volte, quantas vezes, quantas vão as secretas ao coração, a quem foge dele, até se cansar, por seu falar, mas quem vão, por isso, não queres, por a tua correspondência de amor, o beijo amoroso, a tua companhia, ao Espírito Santo, que geme, por tanto desconhecimento, que ele faz, sim, nós queremos reparar, em nome de todos, por todos aqueles, que, estão, infelizmente, todas as almas, que não tem esse conhecimento, a gente quer reparar, por tudo isso, que Jesus está nos mostrando, não ter medo, das realidades, que ele traz para nós, não é mesmo, então, mas não, te detenhas, vou ainda, e escutarás, os gemidos, angustiados, angustiosos, do Espírito Santo, no sacramento da penitência, quanto a ingratidão, quanto os abusos, e profanações, por parte de quem o administra, e por parte de quem o recebe, né, então, é, tanto por parte do confessor, quanto por parte do que está se confessando, né, a, a pessoa vai, não se confessa bem, às vezes oculta pecados, por vergonha, por muitas situações, oculta os pecados, e acha que está tudo bem, é, omite coisas, que era para falar, omite, né, situações, ou também, ou então, muito escrúpulo, não acredita na absorção, acha que a confissão não foi longa o suficiente, se deixa inquietar o Espírito, o sacramento também, às vezes, de qualquer jeito, né, às vezes, o padre está, tem os compromissos paroquial, está com muita pressa de atender, a pessoa, pede para a pessoa ser breve, a pessoa às vezes fica nervosa, no momento, não consegue, é, se confessar, né, às vezes, nem existe isso também, a impaciência, né, Jesus tinha paciência para ouvir as pessoas, ele ouve as pessoas, trazer as suas lutas, as suas dores, falar da sua alma, como é difícil a gente falar da nossa alma, né, principalmente quando vem aquela pessoa assim, já tão penitente, né, o caminho dela todo até a confissão, já foi uma penitência muito grande, né, quer dizer, ela já recebeu até a absorvição, por causa do arrependimento sincero, né, ela vai confirmar através do sacerdote, só que às vezes, a pessoa não tem aquela disposição para ouvir, a pessoa às vezes precisa desabar ali, sabe, desabafar tudo o que está acontecendo no interior, e às vezes é difícil falar disso, e às vezes você não encontra também, é tudo muito assim, tem que ser muito rápido, muito ágil, né, muito objetivo, né, então, e às vezes também você não encontra essa disponibilidade, né, a pessoa não pode te atender, não te atende, você não tem, é, como marcar uma confissão, né, então, são muitos casos, às vezes uma orientação mal dada, né, uma orientação mal dada assim, na vontade humana, purinha, né, de passar a mão na cabeça do pecador e orientar ele para o mal, né, e dizer que ele pode fazer tais coisas que são abomináveis, que não tem problema, que Jesus é misericordioso, então, tudo isso, Deus, é, Jesus vendo toda essa realidade, e desabafando com a Luísa e com cada um de nós, então, nesse sacramento, meu sangue se põe em ação sobre o pecador arrependido, para descer a sua alma, para lavá-lo, purificar totalmente, para embelezá-lo, curá-lo e fortalecê-lo, olha só, lavar, embelezá, curá, fortalecer, restituir a graça perdida, para lhe pôr nas mãos as chaves do céu, olha isso, que o pecado lhe tinha arrancado, toda a culpa tinha arrancado, para selar sobre sua testa o beijo pacífico do perdão, mas, ai, quantos gemidos dilacerantes, ao ver as almas aproximarem-se desse sacramento da penitência sem dor, por hábito, ah, eu vou confessar, porque eu confesso uma vez por semana, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, mas sem fazer uma reflexão, sabe, só ir por hábito, por regra, porque tem que confessar, porque falaram lá na aparição X, que tem que confessar uma vez por mês, mas a pessoa vai por hábito, às vezes a pessoa vai no caminho e fala assim, o que eu fiz mesmo, o que eu pequei mesmo, deixa eu pensar em alguma coisa aqui, para eu não ter o que falar, mas tipo assim, sem dor, sabe, sem aquele amor mesmo, sabe, sem pensar no auge, o auge, o auge que deve ser, qual que é o auge do pecado? É ofender a Deus, causar, causar esse desligamento, você ofender a Deus, você, e contra a misericórdia, de Deus, sabe, você duvidar do amor dele naquele momento, você amou mais o pecado, amou mais a si mesmo, do que a Deus, então, a maior dor que causa na nossa alma, o pecado, é não ter amado a Deus, porque quando eu pequei, eu não amei ele, é o momento de desligamento, é o momento que eu disse não para ele, e disse sim para mim mesmo, então, a maior dor é essa, e às vezes a pessoa nem tem consciência, que está ofendendo a Deus, entendeu, ela confessa por confessar, mas ela não, ela não tem essa ciência, de que, realmente, o que isso representa, ela não chega e fala, eu magoei, eu magoei a Deus, eu magoei meu pai, a pessoa não fala desse jeito, ela não pensa assim, ela não pensa em si mesmo, eu quero aliviar minha consciência, para me comungar, e pronto, entendeu, ou para me fazer bonito, para me cumprir um, uma regra que eu tenho de vida, de me confessar, certo, certinho, entendeu, então, aí, às vezes é escrúpulo, às vezes não é dor, nada, às vezes eu só quero confessar, para aliviar, para comungar, e para pecar de novo, para cair de novo no pecado, então, eu comungo, e peco de novo, aí a consciência pesa, eu confesso, comungo, e peco de novo, vira um hábito, de pecar, entende, ah, mas eu estou comungando, pelo menos, então, eu corro, para mim não ficar sem a comunhão, porque me bate um medo muito grande, da condenação, então, por causa do medo da condenação, eu vou lá e busco, a penitência, entendeu, mas não é uma dor verdadeira, porque a dor verdadeira, produz em você, um desejo de não pecar mais, você sente uma abominação, por pecar, porque você sabe que isso fere a Deus, isso é contra o amor de Deus, e como você ama a Deus mais, do que a si mesmo, você não quer pecar, porque você ama a Deus, mais do que a si mesmo, essa é a verdadeira dor, aquele sentimento, não só de tristeza, não é só sentimento, mas é um propósito de vida, de não querer pecar mais, então eu vou até lá, para romper de vez, com essas cadeias, que me prendem ao mal, eu quero romper, eu não quero mais ferir o meu Deus, então, esse sentimento, muitas das vezes, falta, entendeu, e quando você espera só um alívio temporário, qualquer contrariedade, vai te tirar a paz, se você sentir que a confissão, não foi bem feita, se você sair de lá, e lembrar de um pecado, que você não falou, então tudo vai te tirar a paz, entendeu, porque se você não ficar bem, consigo mesmo, você não acredita, o amor de Deus, não sobressai, você precisa de algo, sensível, para acreditar na graça divina, então você está buscando, por amor mesmo, a confissão, para você se aliviar, para você se realizar nisso, para você ter um gosto nisso, para você se sentir bem com você, não importa se o Senhor está bem, e o que o Senhor quer mostrar para nós, é que o importante é Ele, e Ele, como Ele está, está tudo bem, então confessar, atender a pessoa com pressa, porque eu tenho compromissos, é a prioridade, a prioridade são meus compromissos, ah Ruth, mas o padre está muito atolado, com os compromissos paroquial, é anjo de ação, a administração paroquial, é a reunião disso, é não sei o que, e tem aqueles que estudam, tem aqueles que são professores, nossa, mistura muita coisa, não dá, não dá, a pessoa não faz o essencial, estava vendo o filme do padre Pio, quando ele foi punido, a punição que eles deram para ele, foi porque ele celebrava a missa demoradamente, principalmente no momento da transubstanciação ali, né, da Eucaristia ali, ele foi punido por isso, entendeu, aí ele foi punido, sabe como, olha para você ver, a igreja punindo um padre, deixando ele, deixando ele, privando ele, de cuidar das almas, é como se a igreja fizesse o seguinte, você foi contra nós, né, você não obedeceu, você celebrou uma missa muito longa, então nós vamos te punir, fazendo você nos trair, você traiu a igreja, celebrando uma missa muito longa, então agora, a ordem que nós vamos dar aqui para você, para você trair a gente, trair como a igreja, traindo os membros dela, porque se você não cuida da alma, você está ferindo a própria igreja, está ferindo o corpo da igreja, que são as almas, as pessoas que participam, então, ele foi punido de celebrar a missa, ou seja, pediram ele, puniu ele, puniram Jesus, não puniram o padre Pio, puniram Jesus, entendeu, através da ordem que foi dada para ele, de não confessar, porque ele confessava longamente as pessoas, ele tinha um zelo muito grande com as almas, ele virou e falou assim, mas eu vou fazer o que, eu só sei fazer isso, ou seja, ele só sabe fazer aquilo que ele foi habituado, o estado habitual dele, como sacerdote do padre Pio, é celebrar a missa e administrar os sacramentos, é a função de todo padre primordial, o estado habitual de um sacerdote, a ordem é essa, se um sacerdote não faz isso, porque está atolado com outras coisas humanas, que leigos poderiam fazer, é uma falha muito grande aí, porque estão deixando de dar para o sacerdote, de deixar o sacerdote na ordem divina, na divina vontade, que é ele celebrar a missa, atender a confissão, administrar os sacramentos, isso é muito sério, está traindo Jesus, entende, então ele foi punido, quem foi punido de verdade foi Jesus, porque se você nega almas para Jesus, você está traindo Jesus, olha só, que sério que é, mas a vontade humana totalmente contaminada, cegueira espiritual muito grande, leva a situações assim, então quase por um desabafo do coração humano, outros horríveis, horríveis a dizer, ao invés de encontrar a vida da alma, da graça, vão encontrar a morte, desafogar suas paixões, então, na verdade, só quero um impulso, para pecar de novo, quando eu só vou confessar, só para pecar de novo, eu só quero um impulso, entendeu, eu meio que me senti bem comigo mesmo, porque eu já não tenho mais aqui peso na minha cabeça do pecado anterior, então estou disponível para pecar de novo, e depois eu volto lá e vou desafogar minhas paixões novamente, isso é um vício, um outro vício, entendeu, eu só quero licença para pecar, como se a confissão fosse uma licença para pecar, a limpeza da consciência fosse uma licença para encher de novo de porcaria, a pessoa continua bebendo, a pessoa vai lá, conta para o padre que estava tomando água podre, que estava ficando doente, pegando doença, pensem na doença cólera, que é causada por isso, sujeira, essas coisas, a pessoa está ali bebendo aquela água, já foi diagnosticado com aquela podridão ali, ela já viu, ela passou mal, ela teve infecção, ela teve um monte de efeitos colaterais, por causa daquela água contaminada, ela sabe que aquilo faz mal para ela, mas ela vai lá e conta, aí ela recebe a absorvição, o tratamento, aí ela volta a beber água ali de novo, sabendo que ela tem que largar, mas por quê? Porque é muito difícil abandonar o vício, é muito difícil, é porque é mais fácil, a água está mais acessível, não quer buscar a água da vida, porque essa vai exigir um sacrifício maior dele, e de repente tem que sair daquela condição ali, mudar de local, não pode mais morar ali, não pode tomar daquela água, não pode viver naquela situação de pecado, mas é mais fácil você tomar e tratar, porque você descobriu um remédio, olha, eu já sei o que acontece, qual remédio eu tenho que tomar, mas você vai lá e toma o remédio, sente o alívio e toma água de novo, então toda vez que eu passar mal, eu sei onde que eu vou, errado, vício, desordem, assim que o sacramento se reduz a uma burla, uma boa conversa, meu Deus, é mesmo, um bate-papo, às vezes você está confessando ali, vira um bate-papo, um bate-papo, entendeu? Aquilo que era uma conversa da alma, é a alma ali, o corpo, é só o material ali, mas é a alma que está indo ali, é algo muito mais elevado, mais profundo, então tem que olhar além dos véus do humano ali, naquele momento, e meu sangue, em vez de descer nelas como lavado, desce como fogo, que as esteriliza principalmente, não tem fruto, portanto, em cada confissão, o nosso amor chora, inconsolavelmente, e solução do repete, ingratidão humana, né, está aproveitando de mim, está me tratando como banco, eu vou lá quando me convém, tiro, eu só tiro de Deus, eu roubo, eu roubo, eu pego para mim o que me convém, levo, usufruo daquilo ali, depois eu vou lá e pego de novo, e vou embora sem olhar na cara do dono, olha só, ingratidão humana, como és grande, por toda parte, procuras ofenderme, e enquanto eu te ofereço a vida, tu mudas em morte, a mesma vida que te ofereço, meu Deus, o Senhor dá a vida de graça, e você joga isso na cara dele, ainda por cima, em troca, você dá o pior, o Senhor te dá o melhor dele, ele dá para você, ele dá a si mesmo, que ele é o melhor, ele é o melhor, então ele dá a si mesmo para você, e você pega o mais podre, o pior e joga nele, e joga nele, oferece o contrário, daquilo que ele dá o oposto, ele dá o bem, você dá o mal, meu Deus, veja então como nossos gemidos esperam, sua correspondência de amor, no sacramento da penitência, está vendo, está vendo um monte de trabalho, que nós temos aqui, que Jesus está falando, para mim, para você, veja como nossos gemidos esperam, sua correspondência de amor, no sacramento da penitência, então, o filho da divina vontade, para ele, a penitência é outra coisa, tipo assim, uma forma de usufruir, tudo que você está fazendo bem, é por todos, é por todos, entende, então tipo assim, está dizendo o seguinte, eu tenho muito trabalho, e esse trabalho, eu estou dando para vocês, trabalho de me consolar, teu amor, não se detenha, percorra todos os tabernáculos, cada horte é sacramental, em cada horte, ou virá gemer, o Espírito Santo, com dor, inenarrável, inenarrável, então, ele está dizendo o seguinte, para ela, você vai percorrer, todos os tabernáculos, você, vai se tornar, essa horte, tá, e nós também, são chamados a ser horte, entendeu, a Luísa fez, todo esse trabalho, de reparar, nesses todos os detalhes, às vezes a gente sente, que a gente tem que reparar, olhando o detalhe, não, a nossa reparação, agora, é viver, intensamente, esse presente, a gente vai receber, esse presente, com disposição, com interesse, com gratidão, essa é a nossa forma, de corresponder, de consolar, e de reparar, é usufruir, não deixar a graça, passar, entendeu, se os outros, não estão aproveitando, a gente vai aproveitar, e não por nós, por amar nós, mas por amor a Jesus, e se amar Jesus, é receber por todos, vamos receber por todos, então, ele quer a correspondência, que foi negada, há muito tempo, agora, ele está pedindo, para os filhos, da divina vontade, essa correspondência, então, a Luísa passou, como vítima, foi reparando, detalhe por detalhe, por isso que ela precisava, percorrer todos os tabernáculos, cada horto sacramental, você não vai ficar, o dia todo, falando isso, senhor, eu vou percorrer agora, a igreja tal, a igreja tal, o sacrário tal, o sacrário tal, não, você vai usufruir, desses bens, que a Luísa, abriu as portas, para nós, através dela, foi aberta as portas, então, você vai entrar, e aproveitar, para todas as almas, como Nossa Senhora, pegava e jogava em todo mundo, você vai fazer o mesmo, você vai pedir para todo mundo, você vai se preocupar com todo mundo, e se preocupar com Jesus, se preocupar com Jesus em todos, então, você vai adorar por todos, você usufruindo, você não desperdiçando, e você usando daquilo que Ele te confia, na missão que Ele te confia, de semear para os outros, como mãe, como esposa, como filha, como vó, como vô, como um profissional, você dando vida divina, em tudo que você faz, em todos os seus atos, não pecando mais, não querendo pecado, nem pensando nisso mais, essa realidade, não existe mais para nós, não pode mais, credo, porro, entendeu? Você amando Jesus agora, pensando assim, nossa, e se Jesus vai te dar uma dor, se Jesus vai te permitir uma situação, que Ele vai te mostrar, não é para você fechar para você, aquilo ali, tá? É para você, se interessar, pelo que Ele está te contando, pelo que Ele está te mostrando, comunicar essas verdades, e isso também é uma forma de reparar, você comunicar, você se interessa tanto por Ele, que você não deixa passar nada, que Ele te fala, você não deixa passar o que Ele te comunica, a dor e o sofrimento dEle, você está tão atento, que você percebe, onde Ele está sofrendo, e não é julgamento, porque você não está olhando para a pessoa, você está olhando para Jesus, então, onde Ele está sofrendo, você está atento à voz dEle, que clama, entende? Escondido sobre esse véu, então, você pensa assim, é, a dor continua, continua como? Porque Jesus, Ele reina em todos, o Espírito Santo, todos temos o sopro divino na nossa alma, nossa alma, ela é dono de Deus, ela é divina, recebemos o sopro divino, então, essas almas estão ligadas a Deus, então, se elas não correspondem, entendeu? É um não que elas estão dando, então, você está atento para dar seu sim, aí você vai dar sim por todos, vai receber Ele na comunhão de todos, a sua comunhão, não é mais sua comunhão, a sua comunhão, ela é comunhão universal, a sua vida é universal, o seu trabalho é universal, o cuidado que você tem com seus filhos é universal, pensa que você está cuidando, reparando todas as mães, você está cuidando, por todas as crianças, eu sou professora por todos os professores, é universal, então, a minha vida não me pertence mais, entende? Assim como Jesus se dá a todos, Ele me pegou eu, e me consumiu nele, para que eu também possa somar com Ele, para se dar a todos, então, a sua vida, ela tem multiplicidade, mas não a sua vida, mas a vida divina em você, então, você não pode fechar Jesus dentro de você, você não foi feito para isso, você foi feito para se derramar igual Jesus, o sacramento da Eucaristia, não é apenas a sua vida, que as almas recebem, mas é minha própria vida, que lhes é dada a Jesus falando, assim que o fruto desse sacramento, é formar a minha vida nelas, está vendo qual é o fruto do sacramento? É a vida divina nas pessoas, então, se isso é negado, é uma vida divina que foi negada, o doente que ficou esperando lá, a unção dos enfermos, é uma vida que foi negada, aí, estou perguntando aqui no meu interior, como Jesus a gente ajuda esses doentes, não negando essa vida divina em nós, a gente está recebendo por aqueles que não podem receber essa vida divina, porque ou foi negada, ou por descuido, negligência, por má vontade, você deixando essa vida divina reinar em você, pensa que agora é uma vida divina reinando em muitos, por isso que a nossa formadora falou, que quando ela está ali, não é só 100 pessoas vendo, mas é milhares de pessoas, que a gente tem ideia do grau de extensão, que pela fé a gente sabe, então, nunca pensar que isso é para poucos, porque a vida divina, ela não é pequena, ela é muito grande, para a gente limitar um número, por isso que é incalculável, é universal, como é que fala de algo que é infinito, a cada comunhão serve para fazer crescer a minha vida, para desenvolvê-la de modo, a poder dizer, verde, eu sou outro Cristo, mas ai de mim, que poucos o aproveitam, quantas vezes, descendo nos corações, me fazem contra as armas, para me ferir, e me repetem a tragédia, de minha paixão, e assim que se consome as espécies sacramentais, em vez de incitar a ficar com elas, sou obrigada a sair, banhada em lágrimas, meu Deus, chorando minha sorte sacramental, e não encontro quem acalme meu pranto, e meus gemidos dolorosos, então, a gente não pode deixar Jesus ficar falando isso, eu não encontro quem me acalme, a gente tem que pensar o seguinte, Jesus quer dizer, eu estou encontrando, quem acalme meu pranto, e meus gemidos dolorosos, ele precisa dessas almas, para todo mundo, se você pudesse romper os véus da hóstia, que me cobrem, me encontraria banhada em pranto, conhecendo a sorte, que me espera descer nos corações, por isso, tua correspondência de amor, por cada hóstia, seja contínua, para me acalmar o pranto, e tornar menos dolorosos, os gemidos do Espírito Santo, então, que a sua comunhão, não seja mais a mesma, comunhe Jesus, mas não fica procurando, sentir algo não, tá, ah, mas eu estou sentindo incômodo, eu não sei, não, 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 não tem porquê, entendeu, receba com gratidão, e vai agradecendo, a sua gratidão, cada palavra, na sua simplicidade, mas cada palavra de amor, que você solta, pensa assim, é uma palavra de amor, que está sendo soltada, lá em outra pessoa, na pessoa que está do seu lado, na igreja, ou na pessoa que está, em outra igreja, na pessoa que está, lá na igreja, lá na África, na pessoa que está, doente, morrendo, nas últimas, lá na Indonésia, entende, pensa assim, então, vive esse momento, intensamente, pensando que, que esse, que nesse momento, você é os braços de Jesus, que segura, muitas e muitas almas, que sustenta, a coluna da igreja, tá bom? Pensa assim, então, recebe com amor, com correspondência, seja grata, mas eu não tenho nenhuma palavra, então, dê o seu, aquele silêncio, e curta aquele silêncio, se não vier nada, respira fundo, e vai absorvendo, ah, mas é muito rápido aqui, o momento da comunhão, não tem problema, que esse seu, que esse minuto, que você tiver, não importa, esse minuto, você sabe que na dimensão divina, Deus não fica contabilizando as coisas, assim, cronometrando, esse minuto é eterno, a partir do momento, que você recebe com intensidade, o que vale, é o sentimento, a intenção, seu amor, puro e sincero, a sua alegria, então, sorria, para receber Jesus, dá um beijo nele, recebe a Eucaristia, com carinho, e dá um beijo, um beijão, por todos, pensa assim, eu vou beijar, por todo mundo, como se todo mundo, viesse aqui, e desse um beijo nele, beijar por aquele doente, que está lá no hospital, e que não tem, queria tanto receber, e não pode, está imaginando, como seria bom, se estivesse na missa, naquele momento, e não está, pensa assim, esse beijo, é o beijo de Jesus, nas almas, então, você beija ele, e ele vai beijar as almas, através desse beijo seu, vive intensamente, esse momento com Jesus, seja comunhão espiritual, entende, sacramental, viva com o momento, sacramento, que todos os momentos, que você, for até a missa, vive intensamente, não fica pensando em você, nas suas dores, nas suas preocupações, não, pensa só em Jesus, fica preocupado com ele, deixa Jesus cuidar, das suas coisas, ele é bom, ele é justo, cuida dele, que cuida de você, tá bom, e não porque ele vai cuidar de você, só porque você quer cuidar dele, e tá bom demais, tem coisa melhor, tem coisa melhor, não se detenha, de outra maneira, não te encontraremos, sempre junto, em nossos gemidos, em nossas lágrimas secretas, sentiremos o vazio, de sua correspondência de amor, desça no sacramento da ordem, hum, vamos lá, aqui sim, encontrará nossas mais íntimas, dores escondidas, porque a dor dos amigos, os prediletos, não são os prediletos, então, causa muita dor, são os amigos mais íntimos, que representam o Cristo na terra, as lágrimas mais amargas, os gemidos mais dilacerantes, a ordem constitui o homem, a uma altura suprema, não vive mais para agradar o humano, ele foi elevado, a condição espiritual, ele não vive mais em função de coisas humanas, o padre não pode viver em função de coisas humanas, gente, isso é muito sério, de um caráter divino, então o caráter dele mais, é divino, então onde está a referência dele? N filósofo, X? Y? N palestra de tal professor? Não, o caráter divino é o caráter de Cristo, tem que ser configurado ao caráter de Cristo, ele não vive mais para si mesmo, então tudo que ele recebeu dos pais, da vida dele, entendeu? Tudo isso agora, vai ser, como que mergulhado no fiat divino, tem que ser mergulhado na divindade, porque a partir do momento, ele vai se despir, daquele homem antes de ser padre, depois que ele fica no chão, e depois se levanta, representa uma morte, uma vida nova, então agora, ele vai, o olhar dele tem que ser divino, as coisas que ele vai buscar, a referência, é em Deus, é igual a menina falou, Cristologia, não é mais psicologia, filosofia, é Cristologia, o caráter dele agora é divino, então não tem mais a opinião dele, o problema é que os padres estão cheios de opinião demais, e humana, baseada em pessoas que eles admiram, estão aplaudindo e admirando pessoas humanas, e tem que aplaudir Jesus, é mergulhar na Bíblia de verdade, de cabeça, e não pensar só que é símbolo, não pensar só, ah, Jesus não andou sobre o mar, Jesus é aquilo, porque eu aprendi isso na formação, não, o que o Senhor quer me comunicar, através dessa palavra, só o que o Senhor falar, eu vou acreditar, e não me importa, me importa o Senhor, então, é elevado, tem que ser elevado, e a formação dos padres, tem que ser ordenadas nisso, é o que está faltando, por isso que o Jesus pede um lugar para os padres ficarem, porque se eles ficam muito no humano, vão para casa, e ficam muito ali, eles não vivem mais para isso, eles vivem para todos, então eles podem ser levados para qualquer lugar, eles não são mais donos de si mesmos, nem do território onde habitam, eles são elevados a uma altura suprema, para poder voar mesmo, para poder ir para onde o Senhor quiser conduzir, como o barco que o Senhor leva, e o vento sopra para onde quiser, então o caráter deles deve ser divino, o faz repetidor da minha vida, então eles têm que continuar a vida de Jesus na terra, e a vida de Jesus é, eu não tenho onde repousar a cabeça, essa é a vida de Jesus, não é eu tenho onde repousar, eu tenho um hotel cinco estrelas para ficar, eu tenho fama, eu tenho poder, eu tenho palco para me cantar, para me fazer sucesso, não, ele é repetidor da vida divina, e é uma vida oculta, ele é julgado, caluniado, não é assim que foi Jesus, é poucos amigos, poucas pessoas perto dele, não é, ele é repetidor da vida divina, então eu não tenho que assustar, quando vierem pessoas contra ele, porque está, quer dizer, que a vida dele está parecendo com a vida de Jesus, quando vê a contrariedade, que se ele agradar a todo mundo, se ele receber holofotes humanos, comemorações, com decorações humanas, ele está, no humano, ele está recebendo coisas humanas, a vida dele está sendo configurada, a vontade humana, e não a vida divina, isso é muito sério, o administrador do sacramento, então, ele é o primeiro a amar aquilo que ele cuida, ele tem que ser o primeiro a amar a Eucaristia, acreditar, se ele duvida da comunhão, como que ele vai ter aquele carinho de cuidar das almas, de falar da importância da comunhão, de atender uma confissão, se ele duvida, o revelador dos meus segredos, contar a verdade divina, não importa, se aquela pessoa não vai gostar, não ficar olhando para o humano, ah, mas hoje em dia tem que ter um cuidado, para não ferir o outro, gente, a maior dor que você pode causar para alguém, é quando você sabe a verdade, e deixa a pessoa cair no buraco, e não ajuda, ele tem que ter esse amor, revelar os segredos do evangelho, da ciência mais sagrada, entendeu, acima de qualquer ciência humana, mesmo que tenha que ir contra um formador dele, muitas das vezes, que vai trazer para ele elementos humanos, falando que vai enriquecer a formação sacerdotal, opa, a minha riqueza está no evangelho, a minha riqueza está nas verdades divinas, eu prefiro, então por isso que muitas das vezes, não dá muita ligança, para a revelação das místicas, despreza, quer ouvir sempre quem está mais no patamar, opa, desça desse patamar aí, e vai onde Jesus quer estar, vai onde Jesus quer estar, se Jesus descer do patamar, você vai descer também, da ciência mais sagrada, o pacificador entre o céu e a terra, o portador de Jesus às almas, ser predileto, ser filho predileto, é verdade, mas tem que ser isso aqui, para ser o filho predileto, tem que viver essa verdade, mas, ai de mim, quantas vezes vamos o ordenar, no ordenado, que será o novo Judas, um usurpador do caráter, que ele foi impresso, vai mais perverter as almas, do que salvar, ó, como o gêmeo Espírito Santo, ao ver, no ordenado, arrancasse as coisas mais sagradas, o caráter maior que existe, entre o céu e a terra, quantas profanações, cada ato desordenado, feito, não segundo o caráter impresso, será um grito de dor, um choro amargo, um gemido, qualquer interesse humano, sai da ordem divina, gente, qualquer amor próprio, qualquer interesse por vantagem, por recompensas, ou por cargos, subir de cargo na igreja, isso tudo é desordem, a ordem é o sacramento, que encerra todos os outros sacramentos junto, então ele vira um depositário, um depositário, entendeu, mas se ele encher de si mesmo, como que ele vai ter a riqueza divina, depositar os bens divinos, por isso, o seu ordenado sabe, conservar em si, íntegro, o caráter recebido, da valor, né, ser realmente esse depositário, né, e não conter pra cima, e derramar, administrar, com a ciência divina, né, com a luz do Espírito Santo, com a sabedoria dele, ó, colocará quase a salvo, todos os outros sacramentos, então nada que ele fizer, não vai ter fruto, porque ele tá dando vida pra Jesus mesmo, através dele, ele tá dando continuidade à vida divina, então será ele o defensor e o salvador do mesmo Jesus, opa, onde ele vê que Jesus não tá sendo respeitado, ele vai falar na autoridade que ele recebeu, pelo zelo que ele tem com Jesus, por isso, não vendo isso no ordenado, nossas dores se concentram mais, nossos gemidos se tornam mais contínuos, né, nos doloridos, por isso, corra tudo correspondência de amor, cada ato sacerdotal, para fazer companhia ao amor, gemente do Espírito Santo, então por isso que quando a gente vê realidades, que a gente partilha na comunidade, é pra gente realmente, é porque a gente tá fazendo isso, né, tá vendo essa situação, no olhar divino, pra gente reparar e amar, e o nosso desejo, que o nosso sacerdote seja santo, as orações que a gente faz pra eles, isso tudo é amor, tá, isso tudo é amor, pra com o sacerdote, assim, sabe, desejo de que ele, dê continuidade à vida divina, não é a coisa melhor que você pode desejar pro sacerdote, é que ele dê continuidade à vida de Jesus, através do ministério dele, então presta atenção ao seu coração, e ouça nossos proventos gemidos no sacramento do matrimônio, agora vão lá, esse aqui vai pegar pesado, hein, também, vou falar pra mim também, quantas desordens nele, o matrimônio foi elevado por mim, a sacramento, para por nele um vínculo sagrado, símbolo da trindade sacrossanta, trindade, pai, filho e espírito santo, amor mútuo, correspondência, eu esqueci, tem outras coisas que, eu esqueci nesse momento, o amor divino, que ela encerra, assim, é uma correspondência, né, o amor mútuo, assim que o amor que devia reinar no pai, na mãe, nos filhos, a concórdia, a paz, devia simbolizar a família celestial, então, essa é a família em ordem, onde se tem respeito, onde o pai autoridade, a mulher no seu papel de auxiliadora do esposo, ela nunca quer ser maior que o esposo, e se o esposo corrige o filho, ela nunca tira a autoridade do pai, entende? E ela é tão corajosa também, que diante de alguma injustiça, ela também é a voz da verdade, no momento que ela tem que falar, porque a auxiliadora ajuda o esposo, complementa aquilo que o esposo fala, endireita também a família, a mãe é atenta a tudo, porque a mãe é mais o sentimento, então, ela está muito atenta, a essas realidades, então, ela orienta o esposo, ela fala, daquele jeito que você falou com ele, não precisava, explica, ela é a conciliadora de casa, entende? Ela é a pacificadora, o pai é o chefe, o pai toma sobre si, o fardo de estar sempre preocupado, diante das necessidades dos filhos, essas dificuldades, e o pai precisa formar o vazio, quando ele não tem condição de dar, tudo o que ele gostaria, ele tem que formar o vazio, e entender que o maior bem, é ele ser honesto, ele ser justo, ele dá, o maior exemplo que pode deixar para os filhos, não é o material, é o caráter, então, o pai precisa formar esse vazio, para entender que, o caráter, você ser honesto, você ser justo, você ser bom, você ser verdadeiro, são as maiores heranças, que os filhos podem receber, e formar os filhos, para ver, isso também, formar os filhos, para entender, também, que o maior bem, é esse, que não adianta nada, se procurar riqueza, ficar se comparando com os outros, ah, mas o meu colega, tem liberdade, para fazer o que quiser, e às vezes, os jovens, caem na tentação, de achar que isso é felicidade, que aqueles filhos, que tem essa liberdade, são mais privilegiados, ah, mas meus pais, me controlam demais, tudo que eu faço, estão de olho, isso, isso, é a verdadeira felicidade, você ter pais, pais amorosos, que estão atentos, ao que você está fazendo, são luzes, são olhos divinos, que estão sobre você, te cercando, filho, cercando você, cuidando de você, te amparando, para que você não caia, é muito amor, você não caminha sozinho, você tem duas asas, a asa do pai, e a asa da mãe, para te conduzir a Deus, então, aquele que muitas das vezes, está na liberdade, parece que está feliz, porque você, externamente, porque está rindo, está na euforia, mas não é alegria, porque muitas das vezes, quer um conselho, quer um pai, uma mãe que fala, você não vai, e não tem, porque não se importam, porque os pais também, foram criados nessa liberdade, então, são filhos, são filhos tristes, na verdade, são filhos sedentos, de um verdadeiro alimento, entendeu, é uma felicidade falsa, uma felicidade mascarada, então, seja grato pelos seus pais, filhos, mães, sejam mães, não tenham medo de falar a verdade, para os seus filhos, não tenham medo de perder seus filhos, você não vai perder, você vai ganhar, se você for verdadeira, se você for sincera, isso é ser mãe, ser mãe não é mimar, encher de presente, encher de coisas, não, o maior presente que você pode dar, é você ser sempre presente, realmente, na vida deles, não adianta dar presente, não ser presente, então, a família que Deus quer, põe em ordem, né, de sonho com essas famílias, na divina vontade, no reino da divina vontade, produz concórdia, paz, deve simbolizar a família celestial, pai, filho e espírito santo, amor mútuo, entende, então, a família que está em ordem hoje, entendeu, é essa família, é essa família onde Deus reina, a verdade reina, a justiça reina, e não espera para amanhã, se acontece uma situação hoje, não agora, essa situação na luz divina, já é corrigida, para que a paz reine, essa é a verdadeira paz, essa é a verdadeira concórdia, todos em Deus, todos ali em Deus, onde haja perdão, compreensão, respeito, o filho respeita o pai, a mãe, entende, os pais sempre abençoam os filhos, sempre rezam pelos filhos, e o pai, o homem e a mulher unidos, unidos na união, as duas uniões são necessárias, um não rejeita o outro, ao contrário, a castidade matrimonial, em pensamento, em sentimento, em palavras, em atos, não é, ter sempre perdão entre eles, diálogo, compreensão, entendeu, não se reter nada para si, não se guardar nada, não se fechar, então assim devia ter sobre a terra, tantas outras famílias, semelhantes a família do Criador, então só quer multiplicar essas famílias, destinadas a povoar a terra, como outros tantos anjos terrestres, para conduzi-los a povoar as regiões celestes, mas, oh meu Deus, quantos gemidos ao ver formar no matrimônio famílias de pecado, às vezes o matrimônio foi por coisa, gente, casa por prazer, por busca de prazer, casa por casar, casa porque se não casar, os pais brigam, começa já assim, nessa estrutura, muitas das vezes, às vezes não tem aquela assistência também, de uma pastoral familiar, não é só pastoral familiar, tem aqueles encontros, os cursos, os cursos ensinam mais o pecado do que, fica no respeito humano, vamos trazer esses métodos, para o curso de noivos, porque a gente tem que se adequar, a sociedade, a modernidade, a gente não pode colocar um fardo muito pesado nas pessoas, então fica com tanto amor, que não fala a verdade, ensina os métodos artificiais no próprio curso, eu falo porque no meu curso de noivos foi assim, ensinar os métodos, o método natural falou muito pouco dele, então quem vai buscar? Quem vai buscar é quem quer viver na ordem, quem tem essa consciência, mas muitos não sabem, acham que está tudo bem, entendeu? Foi falado assim para mim no curso, gente, a igreja não fala contra, não fala a favor, mas também não fala contra, falaram desse jeito, então tipo assim, tanto faz, a culpa é de quem? Vamos pôr responsabilidade em alguém, aí vai ensinar, igual aconteceu com a Dona Eva, se Deus te cobrar depois, fala que foi lá no seu curso, que te ensinou assim, se cobrar de quem deu o curso, fala que foi o padre que ensinou assim, se cobrar do padre, foi minha formação, que me ensinaram desse jeito, um jogando a culpa no outro, e a responsabilidade não é de ninguém, e aí no final termina culpando quem? Deus, ah, o Senhor cobre demais, né? É triste, mas ó meu Deus, quantos gemidos ao ver formar no matrimônio, famílias de pecado, simboliza o inferno, então tudo que é desordem, gente, é inferno, discórdia, desamor, ódio, vingança, né? Que um traiu o outro, né? O homem traiu a esposa, a esposa vai lá e trai ele também, porque, por desamor, por raiva, por ódio, por vingança, então, que povoam a terra, como tantos anjos rebeldes, né? Às vezes a pessoa busca referência nas novelas, que agiu igual a atriz, agiu, acha aquilo bonito, então o que é aplaudido hoje é o inferno que é aplaudido nas telas das novelas, né? As famílias que apontam nas novelas simbolizam a família do inferno, não a sagrada família. Então o Espírito Santo geme com o gemido de lacerantes em cada matrimônio, ao ver formar a terra tantas cavernas infernais, né? Em vez de você cria filhos demônios, me perdoa, mas cria filhos demônios, em vez de criar filhos Jesuses, né? Filhos santos, filhos cheios de luz, criam filhos demônios, filhos, incentiva os filhos a serem competidores. Eu vejo isso na realidade, meus alunos às vezes chegam nessa realidade de querer competir, de ter inveja um irmão do outro, o Caim não matou o Abel, entendeu? Filhos Caim, filhos Caim, por isso põe a sua correspondência de amor em cada matrimônio, em cada criatura que vem à luz, assim que a gemida amorosa retornará menos dolorosa os nossos gemidos contínuos. Então, a nossa vida no nosso matrimônio reta, casta, tá fazendo tudo isso, você não vai ficar pensando nisso o dia todo e fazendo, não, a Luísa fez essa parte, você vai continuar, ela não abriu a porta, você vai entrar por essa via de luz, e vai desfrutar na sua vida, que, então, se você é casado, você sendo um bom esposo, uma boa esposa, você tá dando essa correspondência, você na ordem, tá dando essa correspondência, e assim, ajudando o seu esposo também, que tá ligado a você, sua esposa que tá ligada a você, entendeu? É uma alma, né? Ligada a você, uma alma com você. Nossos gemidos ainda não terminaram, por isso, sua correspondência de amor chega ao leito do moribundo, meu Deus, quando lhe é administrado o sacramento da extrema unção, mas, ó meu Deus, quantos gemidos, quantas lágrimas secretas nossas nesse sacramento, quando tem a virtude de pôr salvo a qualquer custo, o pecador agonizante, é a confirmação da santidade dos bons e aos santos, é o último vínculo que põe com sua unção entre a criatura e o céu, é como se você voltasse lá pro início, no início o batismo não chega, aqui está essa criança, Senhor, tem todas aquelas orações lindas, né, que se falam, e o momento ali, aquele é o último momento, olha, agora ele vai deixar essa terra aqui, Senhor, e vai nascer, nascer pra, pro teu reino, pra viver eternamente contigo, é, é um novo nascimento, é uma passagem, é uma passagem, então é um momento importante, que não pode ser deixado de lado, sublime, né, do precioso momento da morte, e dessa passagem, desse encontro com Deus, é o selo do céu, que imprime na alma redimida, é a infusão dos méritos do Redentor, para enriquecer, por ele ficar embelezado, que às vezes a alma está pobre mesmo, de atos dela, talvez a vida dela, como eu te falei, às vezes no último momento, que ela se converteu, então aquele momento ali, é para selar ela, carimbar ela com Deus, com os méritos de Jesus, é a última pincelada, que o Espírito Santo dá, para dispor a partir da terra, para fazer comparecer, diante do Criador, então é uma pincelada, do Espírito Santo, se a alma está precisando, de decoro, de luz, de virtude, de cores espirituais, o Espírito Santo, quer pegar esse pincel, e conta com a ajuda, da igreja, assistência, o Espírito Santo, um sacerdote, para naquele momento, ali tudo, tem que estar em ordem, a partir de cada um, sendo feita, porque o Espírito Santo, a partir dele, ele faz, ele é muito bom, o Espírito Santo, ele é muito bom, entendeu? Então, em suma, com a extremação, é o último alívio, do nosso amor, é a última veste da alma, é o ornamento, de todas as boas obras, por isso, opera de modo, surpreendente, nos vivos, a graça, com a extremação, a alma é coberta, por um orvalho celestial, que lindo, que o apaga, como de um, só sopra as paixões, então, corta a paixão, vai lá, bem lá dentro, assim, no centro, lá, onde está as paixões, ou apega a terra, né, para a pessoa, poder morrer em paz, sem ficar preocupado, com quem está deixando, com o que está deixando, a pessoa consegue se entregar, e a tudo que não pertence ao céu, então, a pessoa está pronta para ir, entendeu? Mas, ai de mim, quantos gemidos, quantas lágrimas amargas, quantas indisposições, quantos descuidos, quantas almas perdidas, que poucas santidades encontram, para confirmar, né, que escassas, que escassas obras boas, para que alternar, e confirmar, né, porque, igual eu falei, às vezes batizou, né, passou por esse caminho, depois sumiu, né, sumiu da igreja, sumiu dessa caminhada, a pessoa se perdeu, e no final da vida, lembrou, né, daquele momento lá, e voltou para aquele momento, voltou para o seu nada, e naquele nada, encontrou de novo aquele Deus, né, que amou tanto, mas não tem um enxerto, né, um enxerto divino nela, tá, meia oca, né, meia oca, assim, vamos dizer assim, ó, se nossos gemidos, nosso pranto no leito do agonizante, no ato de administrar o sacramento da extrimção, pudessem ser ouvidos por todos, né, porque o Senhor, para todos nós, para Ele deixando graças, né, a gente tem que ser 100%, todos nós, totalmente em Deus, né, no divino, a vida divina em nós, porque não é só o sacerdote que continua a vida divina, nós também, nós também temos essa ordem de sacerdotes, profetas, né, então, se a gente não vive, enxertando isso, né, dentro de nós, né, esse divino, as nossas ações não tem esse selo divino, a gente fica muito pobre, e chega muito pobre, né, chega assim, sem nada, né, para cooperar com a graça divina, para dar o carimbo final, a gente chega sem, sem, não é, tipo assim, o Espírito Santo vem pintar a parede para fechar com chave de ouro, aí a parede está toda rouca, né, quando vê a parede está toda podre, entendeu, não teve um acabamento, não teve um acabamento, a estrutura está péssima, entende, então não adianta só o acabamento, se a estrutura não está boa, entende, como com uma dor muito grande, muito grande, então, então, é muito triste, que ele predestinou graças, graças sobre graças para aquela pessoa, e ela não aproveitou, ela, né, disse não durante a vida, e talvez no momento ali que ela vai, às vezes ela foi ateu a vida toda, se arrependeu no último momento, então, meio que não formou, né, os atos divinos nela, a vida dela não formou isso, né, então fica um vazio muito grande, né, um vazio que foi lá da ponta, talvez do batismo, até a ponta da morte, ficou um oco, um espaço vago gigante, então, olha só o que faz a alma que vive na divina vontade, por essas pessoas, que é Jesus em nós, então, quando a gente multiplicar a vida divina, a gente está assistindo essa situação, a gente está formando enxerto, para que essas pessoas não fiquem, sem nada para oferecer, para não chegar no céu, e isso já foi profetizado, já foi falado na escola, não chegar lá no céu, e sentir, né, que nossa, eu não trouxe nada, né, eu estou de mãos vazias, não ter essa infelicidade que é real nessas almas, então, a nossa vida divina aqui, viver na vida divina, a gente está ajudando essas pessoas também, olha só, o que é o último alívio do nosso amor pela criatura, né, nossa vontade te espera em todas as partes, para ter sua correspondência de amor, e a companhia de nossos gemidos e suspiros, a última fala, pediu Jesus aqui para nós, a nossa vontade, olha o que a divina vontade está esperando, em todas as partes, te espera em todas as partes, onde quiser te levar, aquilo que quiser te mostrar, você ter coragem de ver com os olhos dele, as dores que ele vai te compartilhar, tudo, tudo, para ter sua correspondência de amor, e a companhia, a nossos gemidos e suspiros, amém, Senhor, faça, seja feita a tua vontade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole, dá vontade divina para minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações, sejam feitas diante de vossos olhos, maternais, divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra, para dar a ti, as adorações, os louvores, o amor, que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado, vem Senhor, na tua divina vontade, dote a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, e os frutos da divina vontade, dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia, amém, fia-te, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, O Livro do Céu, 13 de março de 1922, o grande bem que leva a ouvir as verdades, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me no meio de um vale florido, no qual encontrei o meu confessor defunto, morto no dia 10 do Corrinch, e segundo o seu costume, de quando vivia aqui abaixo, disse-me, diz-me, que te disse Jesus, e eu, falou-me em meu interior, com palavras, não me disse nada, e você sabe que as coisas, que ouço em meu interior, não as levo em conta, então aqui, Luisa tem a experiência, de encontrar com o confessor dela, que já havia falecido, e aí ele pergunta para ela, o que era que Jesus tinha falado, e aí ela responde, que Jesus fala com ela, no interior dela, mas que as coisas, que ela ouve no interior dela, ela não leva em conta, e ele, quer ouvir também, o que te disse em teu interior, aí ele fala, que quer ouvir também, o que Jesus disse a ela, no interior dela, e eu, como obrigada, disse-me, disse-me, aí ela fala o que Jesus disse para ela, minha filha, eu te carrego em meus braços, meus braços, te servirão de barquinha, para fazer navegar no mar, interminável da minha vontade, então, ele fala que os braços dele, vai servir para ela de barquinha, né, para que ela possa navegar, no mar da divina vontade, tu, depois, conforme, fizeres teus atos, em meu querer, formarás as velas, então, o que é que forma, Jesus é o barquinho, é a barquinha, mas quem forma, a vela, são os atos, que Luísa faz, né, e são os atos, que nós fazemos também, Jesus está no nosso, na nossa, no nosso barquinho, né, achei lindo isso, no nosso barquinho, mas os nossos atos, né, é que, que forma a vela, o mastro, aí formará, não só a vela, mas a vela, o mastro, a âncora, que servirão, não só como adorno, da barquinha, né, então, não vai servir, os nossos atos, na divina vontade, não serve só como, âncora, para a barquinha, né, como adorno, para a barquinha, mas, para fazê-la andar, com mais velocidade, então, esses atos, que nós fazemos, faz com que a gente ande, com mais velocidade, quanto mais atos, nós vamos fazendo, mais velocidade, nós vamos ganhando, no mar, né, no barquinho, onde Jesus nos coloca, onde ele está, né, no barquinho, é tanto o amor, que eu tenho, a quem vive em meu querer, que a levo em meus braços, Jesus fala do tamanho do amor, que ele tem, para quem vive no querer dele, que a levo em meus braços, e jamais, sem jamais, deixá-la, mas, enquanto dizia isso, vi os braços de Jesus, em forma de barquinha, e eu no meio dela, e ela vê, os braços de Jesus, em forma de barquinho, olha que lindo, os braços de Jesus, em forma de barquinho, e ela no meio do barquinho, o confessor, ao ouvir isso, me disse, o confessor ouve o que ela fala, né, e ele diz para ela, deve saber, que, quando Jesus te fala, e te manifesta, suas verdades, te manifesta, suas verdades, são raios de luz, que chovem sobre ti, né, quando Jesus se manifesta a nós, né, quando Jesus revela, as verdades dele a nós, né, são como, raios de luz, que chovem sobre nós, depois, tu, quando as manifestavas a mim, não tendo sua virtude, as manifestavas a mim, em gotas, aí ele fala, que Luísa manifestava, a ele, em gotas, porque ela não falava, tudo que estava no interior dela, né, e minha alma, ficava toda cheia, daquelas gotas de luz, né, mas mesmo assim, ele tinha as gotas de luz, e aquela luz, me incitava mais, e me dava mais desejos, de ouvir outras verdades, para poder receber mais luz, porque as verdades, levam o perfume celestial, olha que lindo, as verdades, levam, o perfume celestial, a sensação divina, e isto, só ao ouvi-las, o que será, para, o que as pratica, né, então ele, faz essa questão assim, ele fala para ela, o que será, para o que as pratica, né, é por isso, que amava, e desejava, tanto ouvir, o que Jesus te dizia, e queria dizê-lo, aos demais, era a luz, o perfume, que sentia, e queria, que outros, tomassem, parte nisso, né, ele fala que, por isso que ele, fazia aquela questão, tanto de, de perguntar para ela, né, tanto que ela se expressasse, que ela falasse, o que estava no interior dela, né, eu lembrei até de uma, de uma conversa ontem com Jesus, que Jesus falou para mim, que queria conhecer o meu coração, o íntimo do meu coração, o perfume que sentia, e queria, que outros, tomassem parte nisso, aí era, ele queria que os outros também, recebessem, aquelas gotas, de misericórdia, né, ou de, de, de raio, de luz, que, que ele recebia, quando a Luísa se revelava para ele, né, imagina só, a Luísa não falava tudo, que estava no interior dela, mas, quando ela falava, é, era derramado gotas, e essas gotas, eu imagino que essas gotas, formavam, um mar de luz, né, no confessor, né, e ele queria, que ela sempre derramasse essas gotas, para ele, né, falasse do interior dela, para que, ela puder, ele pudesse também derramar a outros, né, que os outros também sentissem esses, esses, esses raios de luz, essas gotas, né, se soubesse, o grande bem, que recebeu minha alma, ao escutar as verdades, que te dizia, Jesus, né, aí, as verdades que dizia Jesus, para a Luísa, e que Luísa falava, para o confessor, fazia um bem enorme, a nossa alma, a alma dela, né, é tipo assim, a gente vai, para uma pessoa que a gente confia, né, e aí a gente abre a nossa alma, né, a gente abre a nossa alma para essa pessoa, e essa pessoa nos ouve, 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 depois ela, ela derrama as, as gotas, né, as gotas das verdades, aí ela, fala as verdades ali, que Jesus mostrou para ela, e aquela, e aquele, aquelas gotas, nossa, transforma numa cachoeira, e você fica repleto de luz, né, você fica repleto de luz, e ao mesmo tempo você sente, uma sensação muito grande de liberdade, um recosígio muito grande na sua alma, né, então, isso é muito bom, quando a gente, é, quando a gente é isso, Jesus revela, para a gente, as verdades das nossas fraquezas, né, aquilo que ainda está sem ordem, né, então, isso, dá um fruto muito grande na nossa alma, né, e assim, a gente, a Luísa, ela teve, essa experiência, né, ela, o confessor vai ali, pede para ela, derramar o que Jesus falou no interior dela, e é muito difícil para a gente, muitas vezes, falar o que está no nosso interior, porque muitas vezes, é muita, é muita coisa, né, muita coisa, é muita luz que Jesus derrama no nosso interior, e que por mais que a gente tente, tente, a Luísa falou ali, só que aí, ele compara como se fosse gotinhas, né, como se fosse gotas, como Jesus, como ainda goteja, luz, e expande perfume celestial, então, ainda ficava gotejando luz, e perfume celestial na alma dele, as verdades que Jesus falava para ela, e que ela falava para ele, sobre ele, não só me dá refrigério, não só dava refrigério da alma a ele, senão que me serve de luz a mim, e a quem está perto de mim, então, aquela luz serve para você, e serve para quem está perto de você, e como tu fazes teus atos no querer divino, eu tomo parte especial, porque eu sinto a semente que você colocou em mim, do seu querer santíssimo, aí ela, ele sente, né, os atos que ela faz, ou seja, trocando em miúdos, os atos que a Luísa faz, é, repercute nele, né, derrama essas gotas, esse perfume celestial, e repercute nele, então, assim, esse trecho é meio confirmando o que foi falado aqui, né, sobre os frutos que os filhos da divina vontade dão, né, porque o confessor dela já tinha falecido, né, ele já tinha falecido, mas mesmo assim, ela ainda estava colhendo os frutos do ato dela, dos atos dela, na divina vontade, e eu, deixe-me ver sua alma, aí ele, ela fala, e eu, deixe-me ver sua alma, como é que a luz goteja? Ela queria, gente, ver a alma do sacerdote, né, ela queria, ela queria que ele mostrasse, pra ela, qual era esse gotejo, que derramava sobre ele, né, e eu, aí ele fala, e eu, ela, Luísa fala, né, e eu, deixe-me ver sua alma, como é que a luz goteja? Ela queria ver como era que eram as gotinhas de luz, né, que ele tinha, e ele, abrindo-se pela parte do coração, me fazia ver sua alma, toda jorrando luz, olha, gente, que lindo, aí ele mostrou pra ela a alma dele, né, toda jorrando luz, toda jorrando luz, essas gotas se uniam, se separavam uma sobre a outra, era muito bonito vê-lo, e ele, você viu como é bonito ouvir as verdades? Quem não escuta as verdades, goteja trevas, que dão horror, né, então, se a gente não escuta as verdades, né, se a gente, tipo assim, uma pessoa chega, chega, e quer nos ajudar, a gente tá vivendo uma situação, né, Jesus, ele trabalha muito assim, ele trabalha muito, isso na nossa, na nossa comunidade, né, é, às vezes, a gente vai até Jesus, procurando, um caminho, uma solução, pra resolver um problema, né, aí, talvez a gente tá passando por um problema em casa, né, uma, pronto, uma dificuldade financeira, né, a gente tá, tem aquela vida, que a gente tem aquela dificuldade financeira, e aí, a gente vai procurar Jesus pra entender, né, se, o que é que tá em desordem, né, e aí, a gente tem aquela conversa profunda, a gente entra na, na sala do pai, e a gente quer entender, por que que, por mais que a gente faça, por mais que a gente não seja uma pessoa que gasta muito, né, por mais que a gente faça todo tipo de economia, mas a gente não mude, aí a gente vai procurar essa resposta em Jesus, e aí, muitas vezes, a gente não consegue ouvir, é, Jesus no interior, aí, como eu ia falando, né, que meu filho me chamou, que eu tive que parar, aí, o que que acontece, aí você vai até a sala do pai, aí você pergunta, o que que tá em desordem, você fala pro senhor, senhor, mas eu faço tanto, 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 eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço mesmo de coisa, eu vendo coisa pra fora, é, eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu não sou pessoa gastadeira, aí você faz aquele questionamento pro pai, e eu não consigo, é, ter a prosperidade, eu não consigo, né, e aí, muitas vezes, Jesus, ele lhe responde, ele, ele fala no seu interior, ou mais naquela hora, vem aquelas gotinhas de luz, e aí, você não consegue entender, aquelas gotinhas de luz, aí vem a pessoa, e, uma pessoa que fala, no nome de Jesus, e aí, lhe explica, né, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, o que que você não consegue prosperar, e aí, é aquelas gotinhas, se transforma num mar, de luz, e aí, você começa a ver, realmente, realmente, tá acontecendo isso, porque tá havendo isso, 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 e essas verdades, produz um mar, um mar enorme, né, por quê? Porque você começa a ver, aonde é que tá o problema, né, como é que a gente faz, pra gente ter o vazio, o vazio da alma, né, que as pessoas, elas, sempre elas têm esse questionamento, como que eu faço, pra me fazer o vazio, pra me viver o vazio da alma, como é que você faz? Esse vazio da alma, é você olhar, aonde que tá, aonde é que tá, entrando o pecado, onde que tá faltando, a verdade, onde que Jesus quer colocar, quer falar, quer colocar a verdade, e aquela verdade, ela não entra, você não consegue, sai, vem aquela gotinha, aquela pequena gotinha de luz, mas você não pega aquela gotinha, você não consegue pegar aquela gotinha, e aí, o que que acontece, o que que acontece, você, não se liberta daquele pecado, você não se liberta daquele pecado, porque vem aquela gotinha no seu interior, entendeu? E aí, quando vem aquela gotinha, você não consegue, ver, porque não é um mar, é uma gotinha, você não presta atenção pra gotinha, né, aquela, aquela pequena luzinha, né, o confessor da luz, ele, ele deu, ele deu atenção às luzinhas, né, que vinham, as gotinhas que vinham, do que ela falava pra ele, né, mas muitas vezes, vem essas luzes no nosso interior, mostrando o caminho, né, mostrando o caminho, pra que a gente se liberte, né, tipo assim, às vezes a situação financeira, é porque às vezes, a pessoa gasta demais, né, ou é porque às vezes a pessoa não, não, joga comida fora, tem vários motivos, mas aí, o que que acontece, aí a pessoa não consegue se libertar daquele, daquela desordem, né, e aí, os atos da divina vontade não transbordam nesse mar, né, fica só nessa gotinha, só nessa gotinha, não vai pra transformar num mar, tipo assim, não vai pra, pra Jesus, ele tá no barquinho, entendeu, Os atos da divina vontade são o leme, a âncora, entendeu, e a vela, só que assim, se a pessoa não reconhece aonde tá o erro, né, aonde é que o pecado está atuando, né, então aí como é que a gente vai ser esse mar, esse mar enorme, né, que tem que transbordar, não tem como, por quê? Porque assim, é tão bom, eu mesmo vou dizer pra vocês, eu não gostava, mas, hoje eu digo pra vocês, é tão bom, quando a gente tá num caminho errado, quando a gente tá fazendo uma coisa errada, que a pessoa chega pra gente e fala assim, olha fulano, não faz isso não, não faz isso não, vai por esse caminho aqui, tenta isso aqui, aí você começa a caminhar, então assim, eu citei a situação financeira só como exemplo, mas pode ser qualquer outra, pode ser qualquer outro problema, entendeu? você vai pra sala do pai, você recebe as luzes no seu interior, você não consegue entender, mas aí você procura uma pessoa, que você sente ali no seu interior, que você não conseguiu entender, aí você procura uma pessoa pra te ajudar, e aí só que a pessoa dá o mar pra você, né, ela não dá uma gotinha, ela dá o mar, ela se abre inteira, ela fala, olha, olha como é que tá, faz uma boa base, entendeu? Faz uma boa base de gasto, de quanto que você gasta, faz uma boa base do que você tá fazendo com a comida, controla, entendeu? Aí você vai conseguir vencer, aí você não dá o vidro pra aquela pessoa, né, aquela pessoa tá ali, né, explicando pra você que aquela pessoa ali tá sendo Jesus, tá mostrando esse mar de verdade, né, tá ensinando você a fazer o seu lêmen, a vela, né, e a âncora, né, na sua casa, na sua vida financeira, mas você tá parado lá só na gotinha, você só quer só a gotinha, aí você não pega aquele mar, você não entra naquele mar, porque Jesus, ele tá lá no barquinho, e ele quer lhe dar um mar, mas pra você ir nesse mar, enorca-me, pra você ir nesse mar da divina vontade, pra você voar na divina vontade, é necessário que você olhe pras gotas, entendeu? É necessário que primeiro você observe as gotas, né, que estão ali no seu interior, e se você não observa as gotas, você está atento às, ao mar que um filho da divina vontade tá derramando ali pra você, se você vai em busca de resolver um problema, você entra na sala do pai, você converse com o pai, né, você entra ali, você converse com o pai, e você não consegue pegar o mar, o mar, aquele mar enorme que aquela pessoa tá derramando ali na sua vida, aí, o que que vai acontecer? você vai ficar estagnado na divina vontade, você vai ficar estagnado, é por isso que a Luísa, ela era esse mar na divina vontade, porque ela pegava as gotinhas, ela derramava as gotinhas, porque tem que saber quando que é que a pessoa tá pronta pra entrar no mar, né, você não vai entrar no mar, de qualquer jeito, você vai entrar no mar, você tem que se preparar pra você entrar no mar, então, ela derramava as gotinhas, porque muita coisa do interior dela, ela não falava pro sacerdote, mas mesmo as gotinhas, mesmo as gotinhas, fazia milagre na vida dele, entendeu? É como as gotinhas também fazem milagre na vida da gente, chega um vídeo, né, a gente assiste um vídeo aqui da, da nossa comunidade, da comunidade, aí vai revelando pra gente aquilo que a gente não entendeu, aí a gente, a gente toma aquele susto assim, meu Deus, uau, como é que eu demorei pra poder entender isso? Entendeu? Que a gente é meio lento pra poder entender? Como é que eu demorei pra poder entender? E aí a gente vai lá, entende, a gente entende, aí aquela gotinha lá daquele vídeo, virou um mar enorme, aí você voa na divina vontade, amém? Eu separei esse trecho porque, assim, ontem, é, ontem eu tava pensando assim, tava falando, conversando com Deus, falei assim, Senhor, nós temos preguiça de pensar, a gente tem preguiça de meditar, a gente tem preguiça de, de raciocinar, né, de ficar pensando, porque, não é um exercício tão fácil, pensar, não é assim, é, a gente tem dificuldade, né, isso, isso, isso é um, uma coisa que eu vejo, assim, todos os lugares, por exemplo, no trabalho, hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa e ele, ele tava aflito, muito aflito, porque, é, o, as pessoas não querem pensar, ele, ele, ele tá, ele tá sobrecarregado de trabalho, porque, as pessoas não querem pensar, então, ele pede alguma, alguém pra fazer alguma coisa, e a pessoa não consegue fazer, não, não lê, tem que ler, ler, legislação, essas coisas, e as pessoas não querem ler, quanto mais, é, né, no caso do trabalho, quando você tá estudando, você tem que, que, que ler aquilo que você tá estudando, e, e, tentar entender, né, entender aquilo que você tá estudando, na, na vida, que, da terra, nas coisas da terra, no conhecimento, terreno, né, você faz isso, faz, tem que fazer, pra você, se você tiver estudando, pra uma prova, na faculdade, no, vai ter que raciocinar, você vai ler, ali, o, o, o conteúdo, mas, você tem que parar, pra pensar, pra entender, pra, decifrar, o que tá ali, naquelas palavras, né, e, aí, eu falei assim, e hoje, a gente tem, uma dificuldade, de fazer isso, de fazer, essa, essa, essa questão, de, decifrar, né, o, o conteúdo, o entendimento, pra, fixar na mente, conversar sobre aquilo, e, aí, tem muita gente, que tem dificuldade mesmo, é uma coisa assim, comum, comum, pelo menos, aqui no Brasil, eu percebo isso, na educação, né, os alunos, eu vejo muito, é, isso, eu vejo, no, colega de trabalho falando, que tem essa dificuldade, de, de, de ler, de entender, as coisas, e eu vejo muitos professores, falando dos alunos, que os alunos, tem preguiça, de pensar, essa é a realidade, preguiça de pensar, né, e, aí, quando chega no, no, no livro do céu, você vai estudar também, só que é a palavra de Deus, mas você precisa, ler, decifrar, aquela, aquela palavra, não sozinho, quando eu, por exemplo, eu já, eu estudava, né, na faculdade, no, no, estudar pra passar em prova de concurso, essas coisas, eu achava que eu tava sozinha, mas na verdade eu não tava, mas eu não tinha essa consciência, de que o Espírito Santo, que me deu a inteligência, pra eu conseguir entender as coisas, e fazer as provas, hoje eu sei que foi, mas eu não sabia, hoje eu sei, que eu pego o livro do céu, é, pra, pra entender, que o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai tá comigo, me iluminando, iluminando pra eu entender, mas tem uma parte, que eu preciso fazer, de vontade minha, de aplicar, a minha vontade, a minha inteligência, a minha memória, a memória que, os dons que Deus me deu, eu não tenho, eu não posso ter, preguiça, de usar, ele me deu pra usar, só que eu tenho que usar, tenho que pôr em prática, e aí, ler o livro do céu, demanda esse, esse trabalho, de ler, e tentar entender, e se, não conseguir entender, de jeito nenhum, pede ajuda, pra Deus, e se não, e às vezes ele quer, às vezes ele, ele ajuda, com certeza, ele tá aqui lendo junto, né, mas às vezes ele quer, como a gente tá numa comunidade, ele não dá a luz toda pra mim, ele dá pra outra pessoa, e a gente vai, construindo aquele entendimento, por isso que é tão interessante, os grupos, né, pra gente partilhar, cada um vai, partilhar uma parte, né, do que Deus falou, pra cada um, e a gente vai montando, e construindo aquele, aquele entendimento, pra chegar naquela verdade, e aí, eu falei assim, eu falei, Jesus, se a gente não tivesse, se a gente não tivesse, tanta preguiça, preguiça de pensar, quantas pessoas, já teriam chegado, ao conhecimento, da divina vontade, do dom, da divina vontade, milhares, se a gente, não tivesse, preguiça de pensar, se o cristão, se todo cristão, tivesse, essa sede, de conhecimento, da verdade, pura, e tivesse, esse, 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 esse exercício, da meditação, se todo cristão, tivesse esse exercício, da meditação, da conversa com Deus, né, dessa, essa vida de oração, da meditação, que também, é uma oração, né, a gente tem muito, a gente, pelo menos eu, eu só descobri, que, que tinha essa conversa com Deus, quando eu, fui fazer, fui ler sobre santidade, depois de muito tempo, o padre Paulo falou, sobre a meditação, e tudo, eu tentei fazer, do jeito que ele falou, mas, não deu certo, mas foi muito bom, ele ter falado, né, depois eu conheci, a divina vontade, e comecei, a meditar, no início, eu achei muito difícil, eu não conseguia, mas, quando você quer, Deus vai falar, com você, e a conversa vai fluindo, e aí, eu lembrei, também, da Valtorta, de Jesus falando, para a Valtorta, se, se a sua alma, ele fala assim, se a sua alma, tivesse viva, quantas conversas, vocês poderiam, fazer, se a sua alma, tivesse viva, ela te responderia, as verdades, ela, ela, a sua alma, viva, é como uma flor, na mão do seu anjo, e o Espírito Santo, ilumina, e você pode conversar, muitas verdades, e aí, ele fala, essas conversas, preenchi o tempo, dos santos, quando estava doente, e tudo, né, imagina, você doente, se você não tiver, nada ali para ler, mas se você, pensar, em tudo que Deus já te falou, e vai, conversando com a, com a sua alma, com Deus, e com Deus, a sua alma, conversando com Deus, quantas verdades, você chegaria, aí eu falei, é Jesus, eu falei assim, só o Pai Nosso, se eu for, eu falei, ontem com ele, hoje apareceu, esse trecho aqui, do Pai Nosso, ontem à noite, só o Pai Nosso, se eu começasse, a meditar no Pai Nosso, eu ia chegar, numa verdade, assim, da divina vontade, e o Senhor, ia me mostrar o caminho, se eu estivesse, sozinha, meditando no Pai Nosso, se eu tivesse, curiosidade, para entender, o que falava o Pai Nosso, o Senhor, ia me mostrar, a Luísa, e o Livro do Céu, aí eu falei, é, porque se eu falar assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, aí se eu pensasse assim, como assim, venha a nós, o vosso reino, aí eu começasse a pensar nisso, venha a nós, o vosso reino, vamos supor, que eu nunca tinha ouvido falar, da Divina Vontade, e eu começasse a pensar, eu falei, nossa Jesus, mas a gente reza o Pai Nosso, todo dia, todos os cristãos rezam, e ninguém nunca parou, será para pensar nisso, para meditar o Pai Nosso, será, não sei, eu não sei se tem alguém, com certeza alguém já pensou, aí eu falo, venha a nós, o vosso reino, mas que reino, poderia ficar me indagando, né, eu como leigo, quando eu, assim que eu me converti, se eu tivesse parado para pensar no Pai Nosso, eu chegaria na Luísa, venha a nós o vosso reino, não, mas que reino é esse? Quer dizer que vai vir um reino de algum lugar, para cá, para a terra? Venha a nós o vosso reino, que reino? Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, então quer dizer que tem que fazer a vontade de Deus, assim na terra, como é no céu, e começar a falar, falar, falar com Deus sobre isso, ele vai responder, vai ter um reino, então eu chegando à conclusão, vai vir um reino, que a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra, então quer dizer que tudo isso que está acontecendo aqui, vai mudar, porque seja feita a vontade de Deus, a vontade de Deus é maravilhosa, com certeza, então vai acontecer alguma coisa aqui na terra, muito boa, mas eu estou vendo o povo só falar de coisa ruim, de tribulação, de anticristo, de não sei o que, mas ninguém está ouvindo o que Jesus está falando, vem a nós o vosso reino, você está pedindo, está pedindo, todo dia vai acontecer esse reino, uai, quando que vai ser isso, aí eu vou pesquisar, aí eu vou olhar na Bíblia, deve estar falando alguma coisa, aí eu vou lá no apocalipse, com certeza Deus ia me iluminar, vou lá no apocalipse, aí está falando aqui mil anos de paz, gente, mas eu estou vendo o seu povo na internet, estou desesperado, uai, está alguma coisa errada, eu vou atrás da verdade, porque eu não vou cair nessa não, uai, mas se é para acontecer, aí eu vou ver, aí Deus vai me falar, para acontecer esse reino, primeiro vai passar pela tribulação, eu vou lembrar, é mesmo Senhor, o Senhor passou pela cruz para chegar à ressurreição, então quer dizer que a gente tem que passar pelo sofrimento, para chegar nesse tempo, uai, eu não vou ficar mais desesperada não, vai acontecer essa guerra, essa tribulação, essa coisa ruim toda, mas não é tão ruim, né, porque o Senhor falou que a cruz é boa, eu começar a ter uma conversa com Deus, eu não estou pegando livro nenhum, estou meditando o Pai Nosso, estou meditando o Pai Nosso, e aí eu ia chegar em tanta coisa, quantas conversas a nossa alma pode ter com Deus, sem um livro na mão, aí eu ia falar, nossa Senhor, meu Deus, a gente tem que descobrir isso, aí eu ia atrás, quantas pessoas podem fazer isso, e chegar na Luísa, só meditando, o Pai Nosso, se a gente não tiver preguiça de pensar, aí eu falei para ele assim, ah, então eu ia chegar na conclusão assim, quem que fez essa oração? Foi Jesus que fez essa oração, Pai Nosso, e Ele só fala a verdade, Ele disse na Bíblia, só o caminho, a verdade e a vida, então se Ele está falando no Pai Nosso, que venha a nós o vosso reino, Ele não ia falar uma coisa, que não vai acontecer, então, então eu vou, vai ter esse reino, vai ter esse reino, só pensando no Pai Nosso, vai ter esse reino, foi Jesus que falou, eu acredito em Jesus, então a primeira coisa, eu acredito em Jesus, sim, Ele disse numa oração que Ele fez, uma petição, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu, aí eu vou juntando as coisas, aí Ele disse, que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, então quer dizer que isso vai acontecer, eu tenho certeza absoluta, porque eu acredito no que Ele fala, eu ia chegar na Luísa, eu cheguei, não foi por causa da meditação do Pai Nosso, mas muitos podem chegar, e eu creio que eu falando isso, eu falando isso agora, na Divina Vontade, o Espírito Santo vai espalhar a luz, nas mentes, de todas as pessoas da face da terra, e muitos podem chegar, na verdade, do Livro do Céu, por causa da meditação do Pai Nosso, pode chegar nessa, as pessoas que tem sede da verdade, as que não tem, as que meditam, o Espírito Santo vai iluminar muita gente, para chegar nessa verdade, porque Jesus falou aqui nesse, num desses trechos, isso que eu estou falando aqui, de espalhar a luz, Ele fala aqui, quem opera na minha vontade, Ele fala aqui, minha filha, não te quero afligida, não, não é isso aqui não, Ele fala aqui no primeiro trecho, minha filha, quanto mais a alma se despoja de si, tanto mais há visto de mim, quanto mais crer que não pode fazer nada, tanto mais eu faço eu nela, e faço tudo, sinto que a criatura põe em ação, todo o meu amor, minhas orações, minhas reparações, e para fazer-me honra a mim mesmo, vejo o que quer fazer, amar, vou a ela amar, junto com ela, quer rezar, eu rezo junto com ela, em suma, se eu despojar-se de si, seu amor que é meu, me amarram, e me obrigo a fazer junto com ela, o que quer fazer, e eu dou a alma o mérito, de meu amor, de minhas orações e reparos, e consumo o prazer meu, sinto repetir minha vida, e faço descer a bem de todos, os efeitos do meu agir, porque não é da criatura que está escondida em mim, mas meu, eu sei que eu não sou capaz de fazer nada, e eu sempre chamo, a divina vontade para fazer comigo, então é a divina vontade que está aqui em mim, fazendo o que eu estou fazendo, Jesus falou aqui, ela quer amar, eu vou amar, eu estou aqui amando, isso é amor, partilhar o que eu aprendi, a verdade, rezar, é rezar, eu estou conversando com Deus, eu vou meditar, Ele vai meditar junto comigo, eu obrigo Ele a fazer junto com ela, o que ela quer fazer, porque eu faço, eu falo assim, divina vontade, reina na minha vontade, eu não quero a minha vontade humana, eu quero a vontade de Deus, reinando em mim, então Ele vem, e eu dou a alma o mérito de meu amor, de minhas orações, e consumo o prazer, sinto repetir minha vida, e faço descer o bem a todos, os efeitos do meu agir, quem está agindo não sou eu, é Deus, eu dei para Ele, o lugar para Ele reinar, a minha vontade para Ele reinar, e Ele vem, eu tenho certeza absoluta, que Ele vem, é Ele que vem, eu falei, divina vontade, reina na minha vontade, eu vou fazer todos os atos hoje, com a sua vontade, eu falei de manhã, quando acordei, eu renovo esse ato, eu acredito, eu creio firmemente, que é Ele que está agindo, porque não é da criatura, não é da criatura, que está escondida em mim, mas meu, o ato é dEle, então, o ato que Ele faz em mim, é bem para todo mundo, porque todos estão, Ele contém, a divina vontade contém em si todas as mentes, todas as almas, todos os corações, ser Ele que está agindo, todo mundo está sendo beneficiado. amém, fia, e assim, como foi falado hoje na formação da escola, para a gente não se apegar com a comunidade, com alguma pessoa da comunidade, nem mesmo com os livros do céu, porque a gente tem que ter muito viva essa oração, essa conversa com Deus, independente de qualquer coisa, que essa conversa não seja interrompida, porque o que a gente leu até hoje está na nossa alma, então, se acontecer alguma coisa, e a gente não tiver internet, não tiver celular, nossa vida na divina vontade vai continuar do mesmo jeito, a nossa oração, a nossa conversa, a conversa da nossa alma com Deus, e nem é só de a gente ficar sem internet, pode acontecer, por exemplo, de você ter que passar um dia, sei lá, viajar, por exemplo, com sua família, você vai levar o livro do céu, você vai levar, você vai ficar com o celular, o pessoal com você, e você sempre no celular, você pode ficar, por exemplo, você está num, sei lá, no hotel fazendo, onde não tem internet e tudo, aí você, você vai estar lá com as pessoas e tudo, mas em alguns momentos que você ficar sozinho, sem o livro do céu, sem as pessoas, você não precisa correr e pegar o livro do céu, pegar o celular, você pode ficar somente conversando com Deus, né, eu, por exemplo, nem sempre eu estou com o livro do céu na mão, com o celular e tudo, mas eu posso estar, num momento assim, que eu estou sem fazer nada, mas eu estou conversando com Deus, porque, está na minha alma o que eu já li, mas não que eu tenha que ficar tentando decorar o que eu li, não, está na alma, e Deus não quer que a gente se apegue com nada, humano, nada, com ninguém, que a gente, que exista essa relação assim, muito firme, muito, muito, estável entre ele e você, a alma e Deus, que independente da situação, você esteja, em conversa com ele, né, sobre as verdades, ele vai te ensinar, imagina que você fique, por exemplo, doente, sei lá, internado, e você não consiga ler, não consiga pegar um livro para ler, aí você vai parar de pensar sobre as verdades da divina vontade, vai acabar o estudo, a busca pelo conhecimento da vida na divina vontade, porque você não está com o livro ali, você está sem celular, está sem, não, você pode conversar com Deus, ele vai te ensinar, o tempo todo, mesmo que você não esteja com o livro, nem com a comunidade, nem com ninguém, amém, fia, te Jesus, quando a Luísa fala assim, falou-me em meu interior, com palavras, não me disse nada, e você sabe, que as coisas que ouço em meu interior, não as levo em conta, eu entendi, sabe o que, que quando Jesus falava para ela, só no interior, sem palavras, sem usar palavras, ela não fazia conta, que ela só fazia conta, quando ele falava e ditava para ela, porque ele tinha vários modos de falar com ela, e um dos modos era esse, falou em seu interior, falou no coração dela, com palavras não me disse nada, só aquele pensamento, só aquela, aquela, aquela fala interior, né, que é o que a gente costuma ouvir, e ela não fazia conta, ela falou, você sabe, que as coisas que ouço em meu interior, não as levo em conta, ela só anotava, né, pelo que eu entendi, o que ele falava, em palavras, então, quanta coisa ela deixou de escrever, depois, o confessor, chamou a atenção dela, né, o Santo Aníbal de França, que ela tinha que anotar tudo, mas muita coisa ela não escreveu, eu vendo o seu áudio, só porque eu pensei, nossa, a Luísa não, a Luísa não, não dava, tipo assim, ela não, não dava importância, assim, para o que Jesus falava no interior dela, né, no interior dela, porque ele tinha vários modos, e ele tem vários modos também, de falar com a gente, entendeu? Essa frase está um pouco estranha, porque parece que falta uma vírgula, ou parece que está mal escrita, não sei, aí na hora que você leu, deu a entender assim, na hora que você leu, deu para entender assim, acho que foi assim que você entendeu, me corrija se eu estiver errada, porque em quem vive na minha vontade, aflora sobretudo o seu ser, o meu ser aflora, né, até que você falou assim, ah, é meio estranho, porque na divina vontade, o nosso ser tem que ser, né, o nosso eu tem que ser renunciado, esvaziado, aí agora nesse texto está falando assim, aflora sobretudo o seu ser, aí você até falou, você até fez a sua observação, aí eu lendo agora, como que eu entendi essa frase? Minha filha, coragem, não te quero afligida, porque em quem vive na minha vontade, aflora sobretudo, em seu ser, o sorriso do céu, o contentamento dos bem-aventurados, a paz dos santos, não seria o seu ser, seria em seu ser, o sorriso do céu, o contentamento dos bem-aventurados, a paz dos santos, a minha vontade contém a substância de todas as alegrias, a fonte de todas as felicidades, e quem vive no meu querer, mesmo na dor, sente misturados, dor e alegria, lágrimas e sorrisos, amargura e doçura, o contentamento é inseparável da minha vontade, então eu acho que é isso mesmo, vai aflorar no meu ser, todas as alegrias, bem-aventurança, contentamento, da vontade divina, vai viver misturado as amarguras da minha casca, da cruz, da minha casca, só que eu vou ter o contentamento da divina vontade, então vai estar misturado, e esse contentamento é tão grande, tão assim, infinito, que essa dor que eu sinto, igual eu estou sentindo uma dor agora de cabeça, estou sentindo uma dor, uma dor no corpo, um monte de coisa, das coisas, do mês, do meu ciclo, estou sentindo toda essa miséria da minha natureza, mas eu estou super feliz, tranquila, em paz, feliz, sorrindo, eu entendi assim, então eu acho que está esse ó, aqui está errado, na tradução saiu meio incorreto, eu nem vou fazer a meditação antes de você me confirmar, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha mãe eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, minha mãe fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, vinde Espírito Santo, vinde com a poderosa intercessão do maculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, vinde, o grande bem que leva a ouvir as verdades, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me no meio de um vale florido, no qual encontrei o meu confessor defunto, morto no dia 10 do corrente, e segundo o seu costume, de quando vivi aqui abaixo, disse-me, diz-me que te disse Jesus, e eu, falou-me em meu interior com palavras, não me disse nada, e você sabe que as coisas que ouço em meu interior, não as levam em conta, e ele, quero ouvir também o que te disse em teu interior, e eu, como obrigada, disse-me, então, assim, desse começo, o que me chamou a atenção, assim, foi que a Luísa, foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, porque mesmo o confessor dela, ele era um padre, eu não sei porque eu achei que ele era o Santo Aníbal, não sei porque eu preciso lá confirmar se essa data aí, coincide com a data que ele faleceu, mas eu achei que era ele, porque ele era um dos únicos padres, assim, que ia ter com ela, que meditava com ela a palavra, pelo que ocorreu aí, no restante desse trecho, mas não tenho certeza, tá? O que me chamou bastante a atenção, foi o que? A obediência, mesmo ele estando já lá no céu, ele ainda era padre, ele era, ela, ainda, ela fazia obediência, para o padre mesmo, ele estando morto, né? Porque aí, ele já nem vivia mais na terra, então, essa obediência em tudo, né? Deus se utiliza de tudo, para, para nos, nos ensinar. É, e eu como obrigada disse-me, minha filha, eu te carrego em meus braços, meus braços, te servirão de barquinha, para te fazer navegar no mar, interminável da minha vontade, tu depois, conforme fizeres teus atos em meu querer, formarás as velas, o mastro, a âncora, que servirão não só como adorno da barquinha, mas para fazê-la andar com mais velocidade, é tanto amor que tenho a quem vive em meu querer, que a levem meus braços, sem jamais deixá-la. É, então, olha, eu lembrei, assim, até da música, se a gente for analisar, todas as coisas da nossa vida, até as músicas nos dizem, é, a vida, na divina vontade. Eu te levo em meus braços, sou teu melhor amigo, ninguém te ama como eu. É, então, o que que eu entendi? Que quem, começa a viver, né, no mar do querer de Jesus, no mar, nesse mar, nessa imensidão, Jesus carrega você nos braços, só que a sua parte dos seus atos, vivendo nesse querer, né, divino, atenta a viver o querer, porque o que que eu noto muito, as pessoas não se dão conta que é vida, as pessoas pensam que é, é mais uma devoção? Não, não, é 24 horas o pensamento em Jesus, é vida, gente, é viver, viver, a gente tem que, por muito essa palavra na nossa cabeça, viver, é da hora que você acordar, dormir, no seu sono, é 24 horas, ele leva nos braços, porque essa pessoa, como tá vivendo no mar do querer dele, ele tem esse cuidado especial de levar nos braços, e você vai dar os seus pequenos atos, você vai formar a sua vela, daí você vai formando a tua vela, aí vai depender de você também, se você vai formar a tua vela mais rápido, o seu andar, né, se esse querer, claro que tem processo, todo mundo passa por muitos processos, mas a gente tem que querer muito também, tem que querer muito, se disponibilizar muito, pra você formar a sua vela logo, e você vai mais rápido ou mais devagar, aí depende de você, né, você que tá, a vela ali, ele que falou, ele que tá dizendo aí, ou você, você forma a vela, pra você ir mais rápido, ou mais devagar, né, mas enquanto dizia isso, vi os braços de Jesus em forma de barquinho, e eu no meio dela, o confessor ao ouvir isso, me disse, deve saber, que quando Jesus te fala, e te manifesta suas verdades, são raios de luz, que chovem sobre ti, depois tu, quando as manifestas a mim, não tendo sua virtude, as manifestavas a mim em gotas, e minha alma, ficava toda cheia, daquelas gotas de luz, e aquela luz, me incitava mais, e me dava mais desejo, de ouvir outras verdades, para poder receber mais luz, porque as verdades, levam o perfume celestial, a sensação divina, e isso só ao ouvi-las, o que será, para que as, para o que as pratique, é por isso, que a amável desejava, tanto ouvir, o que Jesus te dizia, e queria dizê-lo, aos demais, era a luz, o perfume que sentia, e queria que outros, tomassem parte nisso, então assim, quando, o que eu entendi, a pessoa, Jesus revela, uma verdade, geralmente, vou pôr assim, na nossa comunidade, geralmente, alguém lá, começa a compartilhar, uma coisa, porque ela recebeu, uma luz muito grande, uma verdade muito grande, de Jesus, e rasgou aquele véu, aí ela vai lá, e dá o testemunho dela, para a gente, lá nas nossas casas, no grupo, às vezes até aqui, nas partilhas, por isso que a escola, é muito importante, tem bastante gente, que rasga o véu, então, ela recebeu, uma chuva, de verdade, e a hora, que ela vai passar, para a gente, ela mesmo fala, gente, eu não consigo, nem explicar, o que eu, o meu pensamento, aqui agora, porque é tanta verdade, é uma chuva, de verdade, e ela pega, e consegue, tenta passar, um pouquinho, para a gente, em áudio, em vídeo, e o que acontece, caem na gente, os pingos, da graça, só que, esses pingos, de graça, de Jesus, essas chuvas, essas gotas, que ele fala, essas gotas, de verdade, porque você, identifica, que aquilo, que ela está falando, é uma verdade, mesmo que você, não entendeu, da forma, que ela entendeu, mas, aí, o que acontece, você, pega, e começa, a pensar, naquilo, que ela falou, não tem, umas palavrinhas, que a pessoa fala, e você, vai mastigar, ela, depois, e você, começa, a conversar, com Jesus, você, começa, a conversar, com Jesus, você, começa, a conversar, você, começa, adiante, para alguém, então, é isso, que acontece, é isso, que é o trecho, que é isso, que eu entendi, desse trecho aqui, se soubesse, o grande bem, que recebeu, minha alma, ao escutar, as verdades, que dizia Jesus, como ainda, goteja a luz, e expande, perfume celestial, que não, só me dá, refrigério, senão, que me serve, de luz a mim, e a quem, está perto, de mim, e como, tu fazes, teus atos, no querer divino, eu tomo, parte especial, porque eu sinto, a semente, que você colocou, em mim, do seu querer santíssimo, olha, que coisa mais linda, ela partilha, quando a gente, partilha, as verdades, essa chuva, de verdade, a gente, planta a sementinha, do querer divino, na outra pessoa, às vezes, é pequenininho, mas, a palavra de Jesus, é tão criadora, que é uma palavra dele, é uma só, que você tem que colocar, que você consegue colocar, no coração, a verdade, o que for verdade, a pessoa, vai, vai, meditar, sobre aquilo, sobre essa, essa gotinha, de verdade, que você lançou, mas, que é a gota de Jesus, é do querer Jesus, então, ela vai criar muitas coisas, naquela pessoa, muitas, muitas, muitas mesmo, é, ontem, eu tive que fazer isso, para uma pessoa, eu tenho certeza, que Jesus, me utilizou, naquele momento, porque ela não ia parar, aqui na frente da minha casa, e conversar comigo, e ela mesmo falou, eu não ia conversar com você, mas, eu vou te falar, uma coisa que está acontecendo, e tal, eu peguei, eu, eu, eu tentei, a gente sempre, eu elevo o meu pensamento, a Deus, é a primeira coisa, Jesus, a intenção, né, de falar assim, Jesus, que não seja eu, seja você, agora, aconselhar essa pessoa, então, e aí, eu vou falar para ela, uma verdade, eu tive que falar para ela, levanta a cabeça, né, o mundo está, você precisa acordar, de manhã, trabalhar, porque você não vai render, então, se você tiver que procurar, ele não estava querendo, tomar um remédio, ele falou, não queria procurar médico, tomar remédio, precisar dessas coisas, eu falei assim, por que não, se você não está conseguindo, você está afetando, tudo, dentro da sua casa, a tua mulher está desanimada, os teus filhos, você tem filho, então, eu tive que falar o que, uma verdade para ele, para libertar ele, eu dei o exemplo, que ele conhece a minha mãe, aí, eu dei o exemplo da minha mãe, porque ele viu a situação, que a minha mãe estava, a minha mãe, ela estava, entrando em depressão, ela estava na depressão, e ele viu ela, e ele não quis nem conversar com ela, ele veio conversar comigo, ele tinha, é um assunto que ele tinha que conversar com ela, aí, eu peguei e falei para ele, eu fiz isso, isso com a minha mãe, levei ela no médico, ela está tomando remédio, tendo ansiedade, para equilibrar ela, ela está muito bem, ela está rendendo, e você precisa da mesma coisa, então, eu tive que falar uma verdade para ele, qual o fruto, eu não sei, mais para frente, se Jesus vai querer me mostrar algum fruto, eu não me importo, eu penso assim, eu tenho que fazer o papel que Jesus, de Jesus aqui agora, o que Jesus quer falar para ele, buscar ajuda, não tem problema, gente, buscar ajuda, e eu deixei-me ver sua alma, como é que a luz goteja, e ele abriu-se pela parte do coração, me fazia ver sua alma, toda jorrando luz, essas gotas se uniam, se separavam, uma corria sobre a outra, era muito bonito vê-lo, e ele, você viu como é bonito ouvir as verdades, quem não escuta as verdades, goteja trevas que dão horror, então, se eu me fechar para a verdade, eu vou me fechar porque é a verdade que vai me libertar, que vai me pôr para frente, eu vou gotejar trevas, porque eu vou entrar naquele quarto escuro, a gente entra num quarto escuro, até da própria, não estou dizendo que é isso, todos os casos, mas até de uma própria certa depressão, porque você fica guardando o orgulho, com medo, com medo de se expor, de alguém saber o que você está passando dentro da casa, eu expus um problema para uma pessoa esses tempos, porque isso estava acontecendo comigo, e através dessa pessoa, na hora que eu meditei essa palavra de manhã, foi exatamente isso que eu vi, quer dizer, eu estava, fui até uma pessoa, uma pessoa que é em Deus, uma pessoa em Deus, porque a gente tem que ir também, tem que saber de quem que a gente vai se aconselhar, mas uma pessoa em Deus, eu expus para ela um problema da minha casa, que eu tinha em relação ao meu esposo, que eu estava tendo, sempre tive esse problema, antes de eu falar com ela, eu rezei, falei para Jesus, falar para mim a verdade, olha para vocês verem, e eu cheguei para Jesus e falei assim, Jesus, não, me fala a verdade, me fala assim, eu quero saber da verdade, para mim tomar um rumo, para mim a verdade, ela liberta, porque vai doer, vai, mas no outro dia, você mastiga aquela verdade, e vamos, bola para frente, é isso que eu penso, e aí ela falou assim para mim, que as graças de dentro da minha casa, quem estava colocando empecilho para Jesus, era eu, e não era o meu esposo com a fraqueza dele, entendeu? Então, eu falei para ela assim, muito obrigada, muito obrigada mesmo, no outro dia, eu fui pensando naquilo, só que me deu tanta confiança de saber, que, isso, que, me libertou, eu, eu tenho certeza que eu me libertei, de algo que me prendia, entendeu? Era uma verdade que ela falou para mim, então, eu fiquei imaginando assim, hoje cedo, ela recebeu a chuva, né, da verdade de Jesus, que ela estava na graça, e eu imaginei eu rasgando o meu coração, para ela ver, as luzes, e a libertação que teve, né, igual esse padre, né, fez para a Luisa, foi exatamente isso assim, que, que, que veio assim, na minha mente, né, então, a gente precisa ser, essa pessoa, que, jorra, essa, essa verdade, essa, dá para essas pessoas, abrirem o peito, né, se ela se fechar, para a verdade, não quiser escutar, bom, daí é uma coisa dela, né, aí é com ela, mas, é, eu tive assim, esse, essa, essa imagem, hoje cedo, né, é, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, amém, Fiat. Fiat.